A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e debater os impactos da pandemia de Covid-19 nos setores de turismo e gastronomia. Estratégias para a superação da pandemia e retomada das referidas atividades no Estado. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências publicadas no Diário do Legislativo nas datas mencionadas. Ofício em resposta aos requerimentos números 1385-1890-1891-2529 e 3373-2019 no dia 12 de março de 2020, 4.195-2019 no dia 9 de maio de 2020 e 4.209-2019 e 4.877-2020 no dia 4 de junho de 2020. A presidência registra e agradece a participação remota dos seguintes parlamentares. Deputado Mauro Tramonte. E aqui junto, participando de forma presencial, deputado professor Cleiton. Também acaba de chegar o deputado Gustavo Mitre. Deputado ravagles. Deputado Rua, professora Vitória, vo False. Deputado Rua, professores? Deputado Rua, professora Anna sustain. Deputado, Força-lhes. Deputado Rua, professora Margel. que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão Extraordinária Turismo e Gastronomia, o deputado que este subscreve requer nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja formulado o voto de congratulações com moção de congratulações para Se Liga Santa Tereza Independente, para cada um dos mais de 450 blocos de carnaval, ao presidente da Liga das Escolas de Samba de Belo Horizonte, para cada uma das escolas de samba e a Belo Tour, pelo extraordinário êxito do carnaval de nossa capital, que somou alegria, espontaneidade, a paz, tranquilidade e segurança, que confiram ao carnaval de Belo Horizonte o melhor e mais popular de todo o mundo, impulsionando o turismo e a gastronomia de nossa capital, no posto de primazia que merece. Aproveitamos outro sim para convidar os representantes de todas as representações das entidades supracitadas a comparecer à reunião dessa comissão em data a ser oportunamente fixada para receber pessoal esta homenagem. Requer ainda que seja dado ciência dessa manifestação, Se Liga Santa Tereza, a Rua Kimberlita, 442, barra 415, Santa Tereza, ao presidente da Liga das Escolas de Samba de Belo Horizonte, Sala de Comissões, 5 de março de 2020, deputado Virgílio Guimarães. Excelentíssimo senhor presidente, deputado que subscreve nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja encaminhado ao secretário de Estado de Cultura e Turismo pedido de informações sobre quais os valores dos recursos arrecadados pelo Fundo de Assistência ao Turismo nos últimos quatro anos e em quais atividades foram destinadas. Autoria do deputado Mauro Tramonte. Conforme previsão na lei 15.686, o FASTUR é um fundo criado para apoiar o setor de turismo. Segundo o artigo 4º daquela legislação, são recursos do FASTUR. Até 2% do total de recursos resultantes de retornos de financiamentos concedidos no âmbito do Fundese, até o final do exercício fiscal de 2011. Incluídos principal e encargos e deduzida a comissão do agente financeiro, excetuada a hipótese prevista no inciso VI deste artigo. Retorno dos benefícios fiscais concedidos por meio de lei, com base no parágrafo único do artigo 243 da Constituição do Estado. Receita proveniente das cobranças de taxas e emolumentos pelos exercícios de responsabilidade do Estado no setor de turismo. Retorno do principal e encargos dos financiamentos com recursos deste fundo. Os recursos provenientes de operação de crédito, interna e externa, firmada pelo Estado e que venha a ser destinada a este fundo. Os recursos resultantes de retornos de financiamento concedidos no âmbito do programa. Sabemos que o turismo é um dos setores mais afetados pela crise financeira gerada pela pandemia. Por essa razão, precisamos saber sobre a efetividade desse fundo para o setor em nosso Estado. Por essa razão, peço apoio aos novos parlamentares. Querida, senhor presidente, o deputado que subscreve no centro do artigo 100, seja realizada audiência de convidados para debater restrições e dificuldades enfrentadas pelo setor de turismo, em especial no sul e sudoeste de Minas, que fazem fronteira com o Estado de São Paulo e Rio de Janeiro, com o objetivo de conhecer as propostas da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, dos representantes do circuito dos prefeitos das cidades turísticas da região, em busca de alternativa de sustentabilidade durante e posteriormente ao período de isolamento social decretada em função do combate à pandemia. De autoridade do deputado Ulisses Gomes. Sr. Presidente, o deputado que subscreve nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater com a presença do secretário de Estado de Cultura e Turismo os impactos da pandemia de Covid-19 sobre os setores de turismo e gastronomia e estratégia para a sua superação e retomada do desenvolvimento dessas atividades em Minas Gerais. Assinado pelos deputados, professor Irineu, presidente da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia, deputado Gustavo Mitre, vice-presidente da Comissão, deputado Virgílio Guimarães, deputado Mauro Tramonte, deputado professor Cleiton. A presidência passará a palavra a cada membro da comissão por videoconferência ou presencialmente para manifestarem sim ou não ou em branco, conforme queiram votar a favor contra ou em branco. Em votação, os requerimentos. Como vota o deputado professor Cleiton? Voto sim, senhor presidente, para todos os requerimentos. Como vota o deputado Gustavo Mitre? Eu voto sim também, senhor presidente. Como voto sim? Gustavo Mitre vota sim. Como vota o deputado Mauro Tramonte? Deputado Mauro Tramonte, parece que está com problema de sinal. Como vota o deputado Mauro Tramonte? Ativa o som aí, deputado. Deputado Mauro Tramonte, para o deputado Mauro Tramonte, para o deputado Mauro Tramonte, para os requerimentos. Voto sim, senhor presidente. Muito obrigado, deputado. Desculpe, é que está com problema aqui no meu telefone, desculpe. Muito obrigado, deputado. O deputado professor Irineu também vota sim. Então, aprovados os requerimentos. Nesse momento, passo a palavra para o deputado professor Cleiton. Senhor presidente, deputado professor Irineu, deputado Mauro Tramonte, deputado Gustavo Mitre, deputado... Deputado... Deputado Guimarães não entrou ainda, né? Eu gostaria de convidar os senhores deputados para assinarem comigo dois requerimentos que eu gostaria de apresentar aqui, oralmente. O primeiro requerimento é que seja encaminhado ao presidente do BDMG um pedido para a criação de linhas de crédito específicas para o setor turístico e setor de gastronomia no estado de Minas Gerais. Esse seria o primeiro requerimento. Encaminhado à presidência do BDMG para suporte financeiro ao setor de turismo e setor gastronômico que tanto tem sido atingido nesse momento. E o segundo requerimento, que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Turismo, junto ao Comitê Extraordinário, que foi criado pelo Decreto 47.986 de 2020, a criação de um plano estadual de retomada e fortalecimento do turismo no estado de Minas. Inclusive com a criação de canais diretos entre as empresas e pessoas ligadas ao setor. Uma iniciativa para permitir a construção de projetos que contemplem as particularidades de cada setor e de cada região do estado. Então, requerimento encaminhado à Secretaria de Turismo para a criação de um plano estadual de retomada e fortalecimento desse setor no estado de Minas. Eu apresento esses dois requerimentos, senhor presidente. Em votação, os dois requerimentos do deputado professor Cleiton, que solicitou que fosse assinado pela comissão. Então, como vota o deputado professor Cleiton? Deputado professor Cleiton, vota sim, senhor presidente. Como vota o deputado Gustavo Mitre? Eu voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Mauro Tramonte? Senhor presidente, deputado Tramonte, vota sim. Obrigado, seus deputados. Deputado professor Irineu também vota sim. Em votação, aprovado os requerimentos. Nossa, Poliana. Claro. É, ué. É isso mesmo que funciona. Terceira parte da nossa reunião, passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência informa que está conosco, na mesa dos trabalhos, o senhor Bernardo Silviano Brandão Viana, secretário adjunto de Cultura e Turismo, representando o senhor Leônidas Oliveira, secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais. Muito obrigado pela presença, senhor secretário, seja bem-vindo a esta casa. E também a senhora Marina Pacheco Simeão, subsecretária de Turismo da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, a quem agradecemos de maneira especial pela disponibilidade de deslocar até esta casa. Registramos e agradecemos as presença por via remota da senhora Maria Elisa Ordones de Oliveira, diretora da Tecnitur Tecnologia e Empreendimento de Turismo e dos... O senhor José Eugênio Aguiar, presidente do Sindicato das Empresas de Turismo no Estado de Minas Gerais. Júlio César Gonçalves, diretor executivo da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Minas Gerais, representando Ricardo Rodrigues, presidente. Rodrigo Antônio dos Santos Baltazar, presidente da Associação dos Hotéis de Lazer de Minas Gerais. Antônio Carlos Mendonça Nunes, conselheiro e diretor de administração da Liga da Reserva Naval do Brasil. Brás Pagani, presidente da Empresa de Desenvolvimento Regional do Sul de Minas, Eder Sul. Roberto Luciano Fortes Fagundes, presidente da Federação de Convêntio Ibirô do Estado de Minas Gerais. Juliano Silva, vice-presidente do Poços de Calda Convêntio e visitor... Burô, Burô, 5... Tá, ok. Vou falar por aí, né? Tendo em vista a organização dos trabalhos, esta presidência comunica aos parlamentares e aos convidados que os atos desta audiência obedecerão ao seguinte ordenamento. Esta presidência fará suas considerações iniciais pelo prazo de, no máximo, de 10 minutos e, a seguir, passará a palavra para o senhor Bernardo, que disporá também de 10 minutos para suas considerações. Posteriormente, cada convidado disporá de até 5 minutos para suas exposições. Em seguida, os membros efetivos da comissão disporão de 5 minutos para seus questionamentos na ordem seguinte. Deputado Gustavo Mitre, vice-presidente da comissão, deputado Virgílio Guimarães, deputado Mauro Tramonte e deputado professor Cleiton. Informamos aos parlamentares que desejarem apresentar requerimento decorrente desta audiência, que poderão fazê-lo por meio da plataforma Cileges. Quero também agradecer a todos que nos acompanham através das redes sociais, da TV Assembleia, esta sessão remota. Senhores deputados, senhoras e senhores, depois de quase três meses que nós não temos a oportunidade de estar reunindo aqui para discutir as questões do turismo e da gastronomia, muitas coisas vêm se acontecendo aí pelo país afora e, sobretudo, no estado de Minas Gerais. E o setor de turismo e gastronomia, certamente, é um dos mais afetados que nós temos visto na economia mineira. Parabenizar ao nosso presidente por ter aberto esse espaço novamente para que as comissões pudessem estar voltando de maneira remota, mas voltando a debater e a discutir os problemas do setor. Então, tenho recebido inúmeros pedidos de vários segmentos do turismo e estamos, na medida do possível, tentando fazer os encaminhamentos. E eu tenho certeza que esse encontro de hoje vai ser muito produtivo para que nós possamos debater com o governo, debater com a Secretaria de Cultura e Turismo, para encontrarmos a melhor saída para o retorno das atividades econômicas deste setor no estado de Minas Gerais. Sabemos que temos que ter todo o cuidado, que não podemos descuidar do momento que vivemos nessa pandemia, mas também sabemos que está chegando o momento que a gente precisa retomar algumas atividades que são fundamentais para que o setor continue de pé. Caso contrário, chegaremos lá no final com mais problemas, com mais dificuldades ainda. Recebi hoje também um pedido aí do SINGTUR, Sindicato dos Guias de Turismo de Minas Gerais. Poucos dias recebi do pessoal dos promotores de turismo, promotores de eventos, também pedidos. E assim a gente vai encaminhando. E acho que vamos ter uma grande oportunidade aqui hoje, secretário, para que a gente possa ter alguns caminhos, viu, deputado Pessoa Cleiton, achar alguma solução e alguns encaminhamentos para que esse setor possa também sinalizar o que poderemos fazer em breve. Deus nos protegendo, nos ajudando, que a gente possa sair logo desta pandemia. Então, eu gostaria de estar passando aqui a palavra para o secretário, para que ele poderá fazer as suas considerações, fazer a sua exposição. Então, com a palavra, nosso secretário Bernardo. Forá de dez minutos para fazer as suas considerações. Obrigado, presidente dessa comissão, deputado professor Elenel. Cumprimento o deputado professor Cleiton, presente aqui nesta comissão. Cumprimento também os deputados que virtualmente participam da reunião. Deputado Mauro Tramonte, deputado Gustavo Mitri. Se algum outro estiver presente virtualmente, eu não estou tendo acesso aqui, mas cumprimento igualmente. Cumprimento também todos os convidados que estão aqui presentes. Endosso as palavras do presidente de que pode ser, que será, sem dúvida, uma reunião muito profícua para que a Secretaria de Cultura e Turismo possa expor as ações que vêm sendo tomadas, as ações que já foram tomadas e, em conjunto, encontrarmos soluções para a retomada do setor turístico e gastronômico no estado de Minas Gerais. Eu quero também dar as boas-vindas aqui à Marina Simeão, nossa subsecretária de Turismo, que também conduz a subsecretaria, junto à nossa Secretaria de Cultura e Turismo do estado. Então, iniciando, eu gostaria de falar um pouco aqui a respeito das ações que a Secult vem tomando desde o início dessa pandemia, no início do ano, em fevereiro, em março, quando a gente percebeu que essa doença estava se aproximando e que os impactos seriam enormes na cadeia produtiva do turismo, da cultura do estado de Minas. E começamos a nos preparar e trazer as ferramentas necessárias para que a gente pudesse passar por esse momento de uma forma que não fosse tão lesiva. A gente ainda não sabia qual seria realmente o impacto naquele início de ano, mas a gente se preocupou em tomar várias ações no início. E, principalmente, assim que o governador Romeu Zema determinou a criação de um comitê extraordinário de crise para acompanhamento da doença, a Secult, como diversas outras secretarias, pleitearam a participação nesse conselho, tendo em vista a importância e a relevância do tema cultura e turismo para o estado de Minas Gerais. Então, desde o início, a gente vem participando com direito à vota dessas reuniões do comitê e levando ao comitê, desde então, desde a sua instituição, se não me engano, em março deste ano, os pleitos dos setores da cultura e do turismo de Minas. Especificamente a respeito do setor turístico e do setor gastronômico, eu vou passar aqui por algumas das ações que a Secult tomou e vem tomando desde então e quais são as perspectivas, o que a gente está vislumbrando, quais são os programas de fomento que a secretaria vem trabalhando e executando para a retomada com segurança dessas atividades turísticas no estado. Então, desde o início, a Secult se preocupou em conversar com as entidades, conversar com o setor turístico, conversar com quem opera o turismo em Minas Gerais. Então, naquele momento, ainda sem saber realmente o que poderia acontecer e qual seria o prazo que as atividades ficariam suspensas, a gente iniciou direto uma comunicação com as entidades que operam o turismo aqui em Minas, como a Abrasel, a Abave, a Associação da Indústria de Hotéis, da indústria hoteleira do estado e diversas outras, o SESC também participou conosco. Então, a gente vem com uma conversa constante com esses representantes da cadeia turística de Minas desde então, desde o início da pandemia até então, para entendermos em conjunto quais têm sido os impactos e o que o estado, o que a secretaria pode auxiliar nesse determinado momento, nos determinados momentos que o mercado foi se arrefecendo. Então, desde o início, a gente recebeu alguns pleitos e principalmente foram os pleitos a respeito de luz e água, junto às empresas estatais, CEMIG e Copasa. O governo do estado se preocupou não só para o setor de turismo, mas para toda a cadeia produtiva do estado de Minas Gerais postergar o pagamento dessas contas. A gente tem um pleito hoje feito pela Secretaria de Cultura e Turismo, mas também pelo Fornatur, que é o fórum dos secretários de turismo do Brasil inteiro. Foi feito um pleito junto à ANEEL para que a demanda contratada dos hotéis, não a demanda de energia, a contratada, o pagamento dela seja postergado também. A gente ainda não teve uma resposta da ANEEL, mas junto com a CEMIG, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a gente vem cobrando insistentemente para que o governo federal dê essa resposta para nós. E, claro, também muito em parceria com o Ministério do Turismo, tivemos algumas reuniões com o ministro Marcelo Alvaro Antônio e com a equipe do Ministério também, não só levando esse pleito, que é um pleito importantíssimo para a cadeia hoteleira, que teve o seu serviço diminuído de quantidade de pessoas. A gente sabe que o turismo hoteleiro não é somente de turistas de lazer, então tem muitas pessoas que trabalham e moram em hotéis, e há necessidade, sim, de uma certa manutenção, e até por isso que a gente defendeu, junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, quando da criação do programa Minas Consciente, que a hotelaria estivesse na onda verde, por se tratar de um serviço essencial de moradia. Então, alguns hotéis e pousadas, principalmente, tiveram que fechar as portas por realmente não aguentar a inatividade, mas, na região metropolitana, sem dúvida, foi uma decisão muito adequada da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em conjunto com a Secretaria de Saúde, de criar os protocolos devidos para que essa atividade hoteleira pudesse continuar. agora, no mês passado, a Secretaria de Cultura e Turismo, liderada já pelo secretário Leônidas Oliveira, lançou o programa Arte Salva, que é um programa voltado para a cadeia da cultura e do turismo, baseado no Museu Mineiro, que fica ali na Avenida João Pinheiro, com atendimento presencial, seguindo todas as normas e protocolos sanitários desenvolvidos pela Secretaria de Saúde. Hoje, o Arte Salva é um projeto amplo para atendimento da cadeia mais necessitada nesse momento de crise. Os guias turísticos, como o professor colocou aqui anteriormente, os guias turísticos não estão trabalhando mais, é um setor que muitos estão passando fome, infelizmente, então, esse programa Arte Salva tem um viés assistencial, sim, e a CEDESI, a Secretaria de Desenvolvimento Social, vem nos auxiliando muito para conseguir as cestas básicas e com toda a logística de distribuição, em conjunto com os servos, em conjunto também com a Defesa Civil do Estado, mas também um programa não só de conviés de assistência social, mas de a gente poder planejar o futuro. Tivemos conversas com o BDMG, o Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais, com o presidente Sérgio Gusmão, que sempre foi muito aberto às pautas de turismo e cultura, sempre que a gente o aciona e aciona o banco. Tivemos algumas reuniões com eles e eles possuem uma linha de crédito lá, que é o Fungetur. O Fungetur é o Fundo Geral do Turismo, ele é operado pelo Ministério do Turismo, mas aqui em Minas Gerais, quem opera de fato, quem libera o crédito é o BDMG. O Fungetur é um fundo que as empresas, para acessá-lo, elas têm que estar cadastradas no Cadastur, que é o Cadastro Nacional do Turismo, e não me lembro a data exata, mas houve uma medida provisória do governo federal que liberou entre 4 e 5 bilhões para o Fungetur, e parte dessa verba está vindo para cá, para o BDMG poder alavancar o setor do turismo em Minas. Mas um dos grandes problemas desse fundo tem sido a sua publicidade e também os empreendedores entenderem quem pode acessá-lo. Então, por exemplo, um bar, muitas vezes um dono de um bar ou de um restaurante não sabe que ele pode acessar o Fungetur, mas ele pode, porque ele está inserido na cadeia do turismo. Não só quando a gente pensa, quando se fala sobre turismo, a gente pensa em agente de viagem, a gente pensa em hotéis e diversos outros, mas há toda uma cadeia em volta que pode também acessar o Fungetur. Então, a Secretaria vem auxiliando o BDMG e principalmente através, com o auxílio também da Rede Minas e da Rádio Inconfidência, dar publicidade a mais para esse produto do... Já deu meus dez minutos? Tem mais um minuto. Um minutinho? Falei muito, mas falei pouco do que eu gostaria de ter falado. Mas, então, para a gente poder seguir, eu gostaria de falar, principalmente agora, do futuro. A Secretaria tomou várias outras ações também, mas o principal programa nesse momento é o Minas para Minas. A gente entende que o turismo foi o primeiro a parar e vai ser o último mercado, provavelmente, a voltar à sua integralidade. E a ideia, diante de todos os estudos, principalmente do Observatório do Turismo, que a gente possui, e semanalmente, diariamente, na verdade, a Secretaria faz esses estudos e vem observando os números do turismo no Estado, que realmente estão críticos nesse momento. O Minas para Minas é um programa que vai iniciar fomentando o turismo interno. o mineiro visitar Minas Gerais, as viagens vão ser de menores distâncias, elas vão ser mais próximas, principalmente rodoviária, e a gente quer fomentar esse turismo regional para, em um segundo momento, a gente poder fazer o Minas para o Brasil e o Minas para o mundo. É um programa que está sendo desenvolvido pela subsecretária Marina, em conjunto com toda a secretaria, mas encabeçado por ela. E ele tem, principalmente, o escopo dele é tendo em vista os números que o turismo em Minas Gerais tem chegado nesse momento, que são números bem expressivos e que um dado, principalmente, é o número de turistas no mês de abril. O mês de abril é um mês muito importante para o turismo em Minas Gerais, pela Semana Santa. É o feriado que Minas Gerais recebe mais turistas e o esperado para esse período, em 2020, era de 10 milhões de turistas. Nós recebemos algo em torno de 600 mil, infelizmente. Então, é uma queda muito drástica, realmente, e esse programa Minas para Minas, tendo em vista todos esses números, eu tenho outros números aqui, posso encaminhá-los à comissão, posteriormente, juntamente com outros dados do Observatório do Turismo, para análise dessa comissão, para que seja bem compreendido qual o escopo do projeto Minas para Minas e o que ele visa, tendo em vista esses números. Então, era principalmente isso que eu queria falar aqui, um pouco das ações que a gente tomou, dentro de diversas outras, um pouco do que a gente está planejando para o futuro, e permaneço aqui, até o final dessa reunião, disposto a responder as perguntas que foram formuladas à Secretaria. Secretário, muito obrigado aí pelas suas considerações, pelos esclarecimentos, e tenho certeza que, no decorrer dessa audiência, nós teremos oportunidade de dirigir, a excelência, várias perguntas. Quero também cumprimentar e agradecer a presença do deputado Vigil Guimarães, do deputado Bartô, muito obrigado pela presença, deputado, e, nesse momento, passamos a palavra aqui ao senhor José Eugênio Aguiar, presidente do Sindicato das Empresas de Turismo, no Estado de Minas Gerais. Cinco minutos para as suas considerações. Boa tarde, senhoras e senhores, deputado professor Irineu, presidente da Comissão de Turismo dessa Casa, ao deputado Vigil Guimarães, deputado Mauro Tramonte, deputado professor Cleito, demais deputados, Gustavo Mitre, vice-presidente dessa comissão, caro Bernardo Silvano, secretário de Junto da Seculte, cara Marina, subsecretária de Turismo da Seculte, demais membros da mesa, para não me delongar muito, o prazo de cinco minutos, embora não há muitos para falar, é pouco, né? Eu queria só acrescentar que o Sindetur é uma entidade representativa das empresas de turismo no Estado de Minas Gerais. Em todos os 863 municípios de Minas Gerais, o Sindetur se faz presente através das redes sociais, de todos os meios de comunicações que a gente possa utilizar para representar o empresário de turismo no Estado de Minas Gerais. estamos passando dificuldades enormes, igual todas estão passando com a Covid-19, mas temos que ficar fortes e ser igual a oreueira, não envergar, não quebrar. Para isso, presidente da comissão, professor Irineu, eu quero destacar quatro itens super importantes para subsistência e existência das agências de viagem, das operadoras e transportadoras no Estado de Minas Gerais. Em primeiro lugar, o secretário Bernardo falou do Fungetu, falou dos recursos do Ministério do Turismo, falou que esses recursos estão para chegar no Estado de Minas Gerais através do BNMG e de outras entidades que vão trabalhar com esses fundos. eu creio que é tudo novo, mas já está se tornando velho, que três meses já se passaram e esse fundo até hoje não chegou no principal fonte que é o empresário de turismo para a sobrevivência e para a manutenção das empresas, dos empregos e, por que não, até dos impostos que a gente recolhe para os cofres do Estado de Minas Gerais e das prefeituras através do SMS. portanto, subsecretário, secretário Leonas, Marina e todos os deputados, a urgência que nós precisamos desse dinheiro é para ontem, não é para amanhã e nem para o futuro, porque a cada dia mais portas se fecham de empresas de turismo no Estado de Minas Gerais por falta de agilidade e rapidez nos processos. É novo? É, mas três meses já dava para fazer alguma coisa. pulando para o segundo item, passando para o segundo item, o Sindetu, através do seu presidente e da diretoria, fizemos um requerimento ao governador do Estado de Minas Gerais através da Secult, requerendo a isenção da taxa de incêndio para o ano de 2020, devido às dificuldades de ter reunião presenciais, até hoje nós não tivemos resposta dessa isenção ou não da taxa de incêndio. Uma coisa que é cobrada todo ano e que esse ano infelizmente nós não vamos conseguir pagar. Outra coisa, fizemos outro ofício ao nosso prefeito Alexandre Calil de Belo Horizonte pedindo a isenção da taxa de fiscalização e funcionamento para o ano de 2020, uma vez também que com as empresas fechadas como é que você paga a taxa de funcionamento e fiscalização. Requeiro em nome do Sindetur que essa excelente comissão faça a partir de hoje criar um requerimento com caráter de urgência urgentíssimo para nos atender nesses três pedidos que eu elanquei antes. O quarto pedido também não ser por último o menos importante é uma criação do terminal turístico para bem receber e embarcar nossos turistas rodoviários. O subsecretário acabou de falar que as viagens serão de ônibus, serão rodoviárias, serão de carros e nós não temos em Belo Horizonte sequer um terminal turístico para bem receber esse pessoal ou mesmo para embarcar os nossos turistas belorizontinos, mineiros que vão e irão viajar para o nosso grande Estado. É só isso e eu agradeço. Obrigado, presidente, Sindicato das Empresas de Turismo do Estado de Minas Gerais. Nesse momento passamos a palavra para o senhor Júlio César Gonçalves, diretor executivo da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Minas Gerais, representando o senhor Ricardo Rodrigues Rodrigues, presidente, cinco minutos para as suas considerações. Gostaria de pedir ao senhor que ativasse o microfone porque nós não estamos ouvindo. Sr. Júlio. Boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Eu tive um probleminha aqui no meu sistema, aqui no telefone. Estão me ouvindo bem, professor Irineu? Estamos sim. Tá. Boa tarde, representando a Brasel, como bem falou, agradecer a ele pela chamada, pela participação da Brasel nessa conversa, podendo trazer a nossa contribuição aqui para o setor de bares e restaurantes, gastronômico e também para o setor de turismo, que todos estão sendo muito afetados por essa crise. Como bem disse o senhor José Eugênio, nós precisamos realmente de um apoio efetivo mesmo do Estado e principalmente na liberação das linhas de crédito. O que acontece é o seguinte, já foram disponibilizadas várias linhas de crédito, mas todas elas não chegam no final. Elas, assim, têm muitas burocracias, precisamos de muitas garantias que dificultam muito a obtenção desse crédito, a questão também da necessidade de estar com os impostos em dia para se conseguir esse empréstimo e também as burocracias relacionadas às restrições que muitos de nós estamos tendo no momento. Então, seria necessário que fosse retirada um pouco dessas burocracias para que a linha de crédito realmente conseguisse chegar às empresas para que elas pudessem realmente conseguir fazer a manutenção dos empregos e das suas atividades. Também, como disse o Zé Eugênio, a gente também fez, a Brasel também fez, junto à Prefeitura de BH, a solicitação para isenção da taxa de fiscalização, localização e funcionamento, as taxas de engenho e publicidade, taxas de mesa e cadeiras e também a liberação das calçadas para que na retomada das atividades a gente possa utilizar as calçadas para poder estar colocando as mesas e cadeiras para atender os nossos clientes. Outra coisa é com relação às contas de água, luz e energia e também a taxa de incêndio. A gente solicitou também a prorrogação dessas taxas e, no caso da taxa de incêndio, também a suspensão da cobrança. Na realidade, não vou me prolongar muito porque tem muitas outras coisas para poder ser discutidas. Muito obrigado pelo espaço. Obrigado, senhor Júlio César, representando aqui nesse ato o presidente Ricardo Rodrigues. Também quero agradecer a todos que estão acompanhando essa sessão remota pela TV Assembleia. Estamos recebendo aqui manifestação de várias pessoas. Cássia, teremos 5 mil pessoas sentados em nosso santuário de Santa Rita de Cássia, que será de grande expansão para a região na questão do turismo e lembrando que sem água atrapalha muito. Aproveitando o incêndio de alguns deputados que apoiam o projeto da PEC 55-2020 do professor Clayton, que estão participando da reunião. Apoiá-lo para que coloque o mais rápido em votação. Vou ter certeza que iremos trabalhar tanto o pedido da Cássia, da Natália, lá de Formiga. e também da Priscila, lá de Passos. Estão todos pedindo aqui que o seu PEC seja colocado em votação mais rápido, professor. Vamos trabalhar para isso, porque tenho certeza que essa PEC vai ajudar muito o nosso turismo no estado de Minas Gerais. Ouviremos agora o senhor Rodrigo Antônio dos Santos Baltazar, presidente da Associação dos Hotéis de Lazer de Minas Gerais, para suas considerações, que também terá cinco minutos. Boa tarde a todos, todos os membros da mesa, senhor presidente, senhores deputados, senhor subsecretário, senhor secretário Bernardo, senhor subsecretária Marina, gostaria de agradecer primeiro a oportunidade de estarmos presentes aqui nessa audiência pública e gostaria de agradecer a receptividade a qual a subsecretária Marina nos recebeu através da Associação de Hotéis de Lazer de Minas Gerais, junto com o secretário Eônidas, para os nossos pleitos em relação ao selo de turista protegido, para que nós, da rede hoteleira dos hotéis de lazer do estado de Minas, possamos trabalhar com um padrão de segurança para que os turistas se sintam à vontade de voltar a viajar. Nós acreditamos, deixamos junto com a subsecretária Marina, em uma pauta com alguns itens, dentre eles, dois itens nossos já foram falados há pouco tempo, agora mais cedo, que é a questão do crédito, que outros colegas vêm falando. Os créditos que estão sendo disponibilizados pelo governo não estão chegando à ponta. Então, nós, como empresários, não estamos conseguindo acessar esses créditos, nós não estamos tendo uma forma de acessar isso. então é muito importante a participação do governo para criar esse apoio para que a gente possa saber como acessar e essas entidades financeiras verdadeiramente liberem esses créditos para quem está precisando. Assim como uma articulação, nós pedimos também uma articulação junto com a CEMIG para poder, entre a rede hoteleira, as contas de energia são valores muito altos, então a ideia de uma busca em conjunto com a CEMIG para uma isenção de ICMS ou um trabalho em conjunto com a CEMIG para que possam ser feita uma redução de custos nessas contas para viabilizar a funcionalidade dos hotéis e das pousadas durante esse período. A gente acredita muito, senhor secretário Bernardo, no programa Minas para Minas, que é inclusive um dos itens da nossa pauta, o item 5, que pede um incentivo ao turismo regional no estado de Minas. As regiões de Minas, os hotéis de lazer, eles fazem, juntamente com as suas cidades e as suas regiões, um trabalho importante junto com o público de pessoas que trabalham, artistas, músicos, artistas de teatro, artistas de circo, que fazem apresentações dentro desses hotéis para os hóspedes, fazem apresentações em conjunto nessas ruas. Então, existe um grande número de pessoas que trabalham em volta desses hotéis. e é importante a gente conseguir fomentar o turismo novamente para que os empregos não sejam perdidos, para que a gente possa quebrar essa cadeia de várias empresas que estão fechando as portas porque não conseguem manter o seu trabalho, não estão conseguindo viabilizar esse processo. Por isso, a gente reforça a ideia que o Ministério do Turismo criou um selo para o turismo, mas ele não é um selo que atende às necessidades da viabilidade econômica de funcionabilidade dos hotéis. Os hotéis de lazer do Estado de Minas Gerais, que são as pousadas, hotéis fazendas, resort, eles precisam de um olhar mais específico. E o turista para se sentir seguro, o nosso povo mineiro para se sentir seguro, como o secretário bem disse, as viagens vão ser muito de carro e nós acreditamos em viagens rodoviárias, eles precisam saber para onde vão e para onde nesse local que eles vão estar sendo recebidos se os procedimentos e protocolos estão sendo cumpridos. Isso vai dar uma segurança para que ele possa sair, se deslocar e fazer com que esse turismo aconteça dentro do Estado de Minas Gerais e a gente faça com que o dinheiro fique em Minas, circule dentro de Minas e dos empreendimentos de Minas Gerais. Automaticamente, isso ajuda os bares, restaurantes, toda a cadeia produtiva do turismo dentro das cidades do interior, porque a partir do momento que a gente cria um selo que garanta que aqueles empreendimentos, sejam eles bares, restaurantes, mas principalmente os hotéis que é onde as pessoas vão dormir e vão se hospedar, estão seguindo rigorosamente procedimentos que trazem segurança para que aquele turista possa saber que ali estão pessoas que estão preocupadas com o bem-estar e com a saúde dele, ele vai se sentir mais tranquilo de viajar e dessa forma ele vai poder fomentar toda a cadeia produtiva do turismo. E aí entram as agências de viagem, entram os bares, entram os restaurantes, entram os guias turísticos, entram os artistas de rua. Então, muito obrigado, acho que deu o meu tempo aí. Eu queria realmente agradecer e falar que estamos dispostos e colocamos junto com a subsecretária Marina esses itens da pauta e a apresentação do selo. Obrigado, Rodrigo, pelas considerações e vamos passar agora para o senhor Antônio Carlos Mendonça Nunes, conselheiro e diretor de administração da Liga da Reserva Naval do Brasil, que também terá cinco minutos para as suas considerações. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu queria inicialmente cumprimentar o presidente da comissão, o deputado professor Irineu, em seu nome cumprimentar os demais deputados, assim como o secretário adjunto senhor Bernardo e a senhora secretária de turismo, a senhora Mariana. Bom, pensando no Lago de Fornos, no nosso marimento, ele foi um grande divisor de águas aqui na nossa região a partir de 1963. Ocasão essa que gerou uma série de dúvidas com relação ao futuro e, na realidade, uma tristeza muito grande quando percebiam as populações do entorno na orva dos 34 municípios que a sua herança histórica, os seus valores, o seu patrimônio haviam sumido sem a possibilidade de retorno. Só que esse meio a qual havia surgido, que é intitulado das nossas águas jurisdicionais brasileiras, águas interiores, eles permitiriam novas perspectivas na vida das pessoas. mas isso não foi percebido. Na realidade, as populações ficaram de costas para esse mar de Minas e deixaram de perceber as alternativas para essa nova realidade. Um processo de mudança começou a ser percebido através do empreendimento de escarpos do lado do município de Capitório com as atividades ligadas, associadas ao turismo na altura. Então, começou a haver um aumento e a presença de embarcações diferentes daquelas que haviam pelos nossos rios, lotadamente aqui pela região onde eu resido no município de fama, o rio Sapucaí, o caudaloso Sapucaí de então, que dispunha durante um bom tempo da navegação fluvial e as embarcações dos pescadores, embarcações artesanais. Com esse novo cenário, simplesmente deixaram de existir. Contudo, essa capitaneado, como eu disse, pelo exemplo de escarpos do lado, percebeu-se que, através de ações de benchmarking, alguns investimentos em municípios começaram a investir. E todos os empreendimentos que podemos observar na orla do nosso Mar de Minas, quer sejam empreendimentos privados, quer sejam públicos, e quando eu me refiro ao público, eu me refiro às rampas, rampas para descida e subida de embarcações, isso é facilmente possível notar o quão o intangível das pessoas que residem aqui transportam para este cenário um cenário observado no mar, quer dizer, no litoral brasileiro. e nós vemos que concomitantemente a esse cenário das infraestruturas, quer sejam por intermédio das marinas, quer sejam por intermédio dos estacionamentos náuticos, também existem as propriedades particulares que possuem piers de atracação, de bares, restaurantes, hotéis e pousados. As festas que são realizadas, as procissões fluviais, enfim, existe um conjunto, na realidade, a cadeia produtiva do turismo náutico, ela pode ser observada perfeitamente aqui. Contudo, esse ambiente, esse meio ambiente aquaviário, ele precisa que haja um ordenamento, que é um espaço público e não é a vontade individual que deva prevalecer sobre a dos demais. Nesse sentido, nós vivemos também um momento especial, uma recém-instalação da capitania fluvial de Minas Gerais em Belo Horizonte, em 2019 e posteriormente com a implantação, com a ativação da delegacia fluvial de Furnos no município de São José da Barra. E por que eu digo isso? Porque toda a área de navegação, todo o setor de navegação, quer seja comercial, quer seja na área de esporte e recreio, que são os tipos de navegação que são desenvolvidos aqui nas nossas águas do Mar de Minas, elas implicam no conhecimento que precisamos tratar da segurança da navegação, da salvaguarda da vida humana sobre as águas e do respeito ao meio ambiente aquaviário. E essas questões são muito bem definidas por normas da autoridade marítima, que é o comandante da marinha. Essas normas, elas orientam empreendimentos e aos nautas, que são... Quanto mais eu tenho, senhor? Mais um minuto para concluir. Um minuto para concluir. Ok, perfeito. Então, essas normas, elas devem ser conhecidas e praticadas não com o intuito de cerceamento, não em absoluto, mas é porque nós tratamos de um espaço comum onde a vida vale e nós temos que respeitar naturalmente todos que desenvolvem ações, quer sejam comerciais ou o lazer nesse espaço comum. Muito obrigado, senhor Antônio Carlos, pelas suas considerações. e vamos convidar agora a senhora Maria Elisa Ordone de Oliveira, diretora da Tecnitur, Tecnologia e Empreendimentos de Turismo, que também terá cinco minutos para as suas considerações. Boa tarde a todos. Cumprimento a todos em nome do presidente da comissão, professor Eri Nel e do amigo professor Clayton, deputado professor Clayton. Eu venho representando os movimentos em prol do Lago de Furnas, pro Furnas 762 e como tal, como representante, nós realmente queremos que seja colocada em votação o mais rápido possível, dentro da urgência necessária, que seja colocada a PEC 52 do deputado professor Clayton, para que haja um fio de esperança para todo o sul de Minas e sudoeste de Minas, que já vinha sofrendo desde 2012 com o arraso das águas, com o sumiço das águas de Minas Gerais. É uma situação caótica, diversos empreendimentos no entorno de 34 municípios e os lindeiros sofrendo o terror da quebradeira e ainda o meio ambiente sofrendo com a situação. Felizmente, pelas chuvas, pelas graças de Deus, durante as chuvas, nós recuperamos até as 7.361 hoje, no dia de hoje. Mas é necessário que se coloque uma solução definitiva para todo o sul de Minas e o sudoeste de Minas em relação à situação do Lago de Furnas e também de toda a bacia do Rio Grande que vem sofrendo e todos os mineiros, eles precisam resgatar o orgulho e a soberania de Minas Gerais em relação à bacia do Rio Grande. Nós não podemos ficar calados esperando que nossas águas continuem abastecendo hidrovias no estado de São Paulo que já recebeu recursos para obras de derrocamento e solução da navegabilidade na hidrovia. É importante o agronegócio brasileiro, mas o sul de Minas e o sudoeste de Minas não podem pagar sozinhos essa conta. Ela está alta e muitos deles já fecharam tanques, parques, aquíferos, pousadas, empreendimentos, todos fechados, sem perspectiva de reabrir. Claro que as medidas citadas pelo secretário adjunto são importantes, mas eu acho que um cenário mais firme, mais concreto poderia ser tomado no que diz respeito a selos no modelo do governo federal, a selos de garantia de segurança para a volta, visitação aos empreendimentos, aos atrativos, aos hotéis e pousadas, assim como um pensamento que, além dos protocolos de higienização, a campanha promocional a ser pensada de Minas visitando Minas. O mineiro não conhece o nosso mar de Minas. São 12 lagos que nós temos na bacia do Rio Grande. É uma alternativa para a retomada do turismo no estado de Minas Gerais. Nós não podemos esquecer, se o próprio secretário mencionou o turismo rodoviário, nós estamos perto do mar de Minas. Nós estamos sem nenhum investimento do estado. Os investimentos foram realizados por empreendedores que estão sofrendo desde 2012 com a última derrocada e estão prontos para ativar os seus equipamentos turísticos. Estão prontos para retomar as atividades tão logo sejam colocados protocolos e seja estimulado o ecoturismo, o turismo rural, já que isso é um forte de toda a nossa região da bacia do Rio Grande e notadamente o turismo náutico de volta ao lago de Furnas. Nós pedimos encarecidamente a Assembleia que liderou tantos movimentos para o estado de Minas Gerais no turismo com o nosso saudoso presidente Itamar Franco, saudoso governador Itamar Franco que teve a coragem de implantar em Minas Gerais uma secretaria de turismo que foi o responsável pelo programa de regionalização de turismo hoje existente até hoje existente através do plano nacional de municipalização do turismo. Foi ele o grande responsável pelo atual processo que temos de circuitos turísticos e rotas turísticas em todo o Brasil não só em Minas Gerais mas o plano nacional é que deu origem a isso. Então nós precisamos honrar este homem que lutou tanto por nosso mar de Minas pelo turismo de Minas nós precisamos dar um grito forte grito forte contra a pandemia contra o roubo das nossas armas e que o nosso empreendedor de todo interior de Minas Gerais possa ser salvo num último grito de socorro e esse grito será dado na Assembleia com a aprovação da PEC 52 do deputado professor Cleiton é o que eu peço é o socorro do mar de Minas a todos os senhores deputados e ao governo do estado de Minas que também grite alto com o governo federal para recuperar a hombridade dos mineiros para que se respeite mais o nosso povo de Minas Gerais desculpa pela emoção mas eu não podia aguentar Obrigado Obrigado Maria Elisa pelas suas considerações e aproveitando aqui também alguns questionamentos e alguns comentários sobre Furnas que é da Priscila lá de Passos preocupado com a questão das águas da cota lá do Lago de Furnas e Peixoto e deixo aqui uma pergunta para o secretário se o senhor já sabe o que anda acontecendo por aqui se tem algum projeto para nos ajudar em relação a situação de Furnas e Peixoto e também gostaria de saber que da Cássia lá da cidade de Cássia estamos em uma construção do maior santuário de Minas e um dos maiores do Brasil santuário de Santa Rita de Cássia que pode ser colocado em todas as questões do turismo inclusive abranger que esse turismo religioso se beneficie das nossas águas pois estão sendo novamente esvaziadas nos prejudicando um aguardo de uma melhor investigação então aqui nós estamos aqui várias perguntas aqui todas elas voltadas para a questão lá do Lago de Furnas devido a também a pandemia estão esvaziando de maneira surreal os nossos lagos toda a bacia do Rio Grande então há mais uma preocupação aqui do pessoal de Cássia eu vou passar a palavra agora para o senhor Bras Pagani presidente da empresa de desenvolvimento regional do sul de Minas também disporá de cinco minutos para suas considerações seu braço Pagani ativa seu áudio porque nós não estamos ouvindo o senhor com a palavra seu braço pagando o som não está chegando seu áudio deve estar desativado alô agora parece que ativou agora está ativado vamos lá está certo muito obrigado presidente professor Irineu ao professor Cleiton ao Mauro Tramonte ao Dmitri e a todos os deputados da comissão parabenizá-lo pela reunião a equipe da Secretaria de Estado de Turismo pela presença com todos os palestrantes que estão participando remotamente aqui o evento está certo então eu acho muito importante esse debate sobre turismo eu quero falar especificamente do sul de Minas e do lago de Furnas porque eu quero falar do lago de Furnas nós temos hoje o maior lago do Brasil são 7,5 vezes a represa de Furnas e existe uma decisão do governo federal de aprovar a náutica no Brasil está certo ter políticas públicas então nós precisamos nós precisamos que a comissão de turismo o governo de Minas desenvolva projetos estratégicos regionais está certo porque com a pandemia a crise está profunda em todo o segmento turismo mas eu discordo do posicionamento que o turismo vai ser a última a recuperar eu acho que o turismo ele tem toda a capacidade de recuperar primeiro porque hoje com o turismo regional que essa briga a Maria Elisa falou brilhantemente do nosso presidente Tamar Franco e com a criação da Secretaria de Estado de Turismo e com o nosso secretário Manuel Costa que criou os circuitos então nós precisamos priorizar o turismo náutico em Minas Gerais e criar um projeto de desenvolvimento turístico náutico em Minas Gerais está certo estruturantes então nós temos que ver as regiões agir cirurgicamente em projeto estratégico de desenvolvimento e formar um grupo de trabalho eu já pedi isso a várias reuniões a última reunião que teve o deputado Mauro Tramante sugeriu a formação desse grupo de trabalho para que para nós por região vamos botar o Lago de Furnas nós falamos muito do problema da água a PEC do professor Cleito é importantíssimo a Assembleia imediatamente votar em votação e se aprovar mas nós temos que ocupar o Lago de Furnas nós temos que ter projetos estruturantes para o desenvolvimento náutico nós precisamos ter marinas no Lago de Furnas nós precisamos ter pierre nas 34 cidades qual a dificuldade hoje? você sai de Capitólio do seu barco com a sua estrutura você não tem aonde ancorar esse barco nas pequenas cidades que compõem o Lago de Furnas então esse projeto estruturante tem que estar composto com marinas com pierres estruturantes dos municípios para o barco poder checar na cidade de Formiga chegar em todas as cidades e ancorar o barco e poder visitar a cidade e seus pontos turísticos e montar uma estratégia de divulgação e planejamento de grandes eventos igual a Eder Sul tem um projeto que nós vamos implantar o ano que vem é o Minas Boat Show nós vamos fazer um grande boat show no Lago de Furnas o ano que vem não definimos a data por causa da pandemia onde só tem hoje o boat show ele é realizado em São Paulo e Rio de Janeiro ele movimenta nessas duas capitais em torno de 500 milhões de reais e ele movimenta toda a economia toda a cadeia do turismo ele movimenta os hotéis os restaurantes as pousadas os bares os portos da gasolina tá certo então é isso que nós temos que criar projetos estruturantes regionais e trabalhar fortemente nisso se não nós vamos continuar dentro desse processo hoje na pandemia com muita dificuldade porque as linhas de crédito hoje tem várias igual falou do fundo falou de várias coisas mas o problema é que o empresário ele não tem certidão negativa ele não tem os impostos certidão dos impostos então ele não tem acesso ao crédito então precisa imediatamente criar um grupo de trabalho que o empresário desde que ele tenha a garantia real de um patrimônio dele de um bem dele para tirar a linha de crédito facilite isso nós temos velocidade nas ações tá certo porque o momento agora foi o que o presidente do Siletur falou o Zé Eugênio nós precisamos de velocidade nas ações tá certo então é esses detalhes que nós queremos trabalhar dentro de projetos estruturantes para desenvolver a região e fazer nós que você pega um projeto náutico no lago de Furnas que é o nosso mar de Minas você mexe com toda a cadeia do turismo ecológico do turismo radical do turismo religioso porque o turista náutico ele tem um potencial muito grande e ele visita as cidades que tem então essa radiação do desenvolvimento e vamos para a gastronomia nossa que eu participei da última reunião aí igual as cervejarias que nós falamos falamos da criação do grupo de trabalho e não foi criado olha o que aconteceu recentemente na cerveja atezanal de Minas Gerais e o barco profundo que tem então eu quero deixar essas colocações e citar um último exemplo de uma outra região porque eu sou governador Valadares o Pico da Ibituruna hoje o prefeito André Mello e parabenizar a Câmara Municipal de Valadares aprovou uma lei de parceria com o privado do Pico da Ibituruna para poder fazer o que? trazer o investimento trazer o empresário então o empresário precisa de que? da garantia legal dos projetos de leis igual tem lei federal mas não temos leis municipais estaduais regulamentando a náutica em Minas Gerais então eu deixo essas sugestões para a Comissão de Turismo que brilhantemente tem que trabalhar e fazer e que seja a sugestão do deputado Mauro Tramont da última reunião seja formado um grupo de trabalho porque você pega a gastronomia você tem dinheiro da Fé Comércio você tem dinheiro do Sebrae você tem dinheiro das emendas tem que centralizar no projeto único e fazer o circuito da gastronomia do descarte até a mesa tá certo? então essas são as sugestões nossas para a gente poder trabalhar e fazer nosso Minas Gerais é muito rico e cada região tem o seu potencial e sua capacidade precisamos imediatamente de projetos estruturantes regionais para poder trabalhar e solucionar a cada região de Minas Gerais e são diferentes são várias minas dentro da própria Minas Gerais muito obrigado pela oportunidade de participar e parabenizo ao professor Irineu com a produção dessa brilhante reunião e a todos os participantes muito obrigado obrigado Brás você que sempre é um defensor e lutador pelo nosso Mar de Minas e eu tenho certeza que vamos trabalhar muito para poder aprovar essa PEC e quem sabe muito em breve a gente ter boas notícias para nosso Lago de Furnas com a palavra Roberto Luciano Fortes Fagundes presidente da federação convente do Estado de Minas Gerais também cinco minutos para suas considerações senhor Roberto Fagundes seu áudio também parece que está desligado não estão me ouvindo eu estou ouvindo agora estamos ouvindo Roberto tá ok tá muito bem vamos lá então quero cumprimentar o presidente quero cumprimentar o presidente da nossa comissão e por intermédio dele cumprimentar todos os membros da mesa aos membros também do da nossa comissão assim como os partícipes também e aos ouvintes que já foram citados então quero ver se eu consigo me fixar mais no motivo dessa nossa reunião que são os impactos dessa pandemia nos setores do turismo e nós todos estamos vivendo intensamente não só infelizmente não só o turismo como também todos os setores produtivos do nosso Estado e do nosso país e por que não dizer do mas o turismo está assistindo mais na pele e mais na pele todos os problemas que estão acontecendo e acredito que nós temos que ter uma sintonia para que possamos Roberto o seu vídeo está desligado você não está aparecendo aqui ao vivo liga o seu vídeo também melhorou agora apareceu agora apareceu tá ok então tá bom então o que eu estava comentando é que nós temos essa essa situação que estamos atravessando todas as dificuldades advindas dela e que nós temos que procurar uma solução na realidade o momento é extremamente difícil nós temos que ter uma união de pensamento muito grande de vontade muito grande evidente que todas as partes que estão envolvidas tipo o ministério tipo as secretarias todos procurando a melhor solução para um momento como esse mas as dificuldades todos estamos sentindo na pele vamos começar com a parte do financiamento a parte do financiamento nós vemos que o a disponibilização financeira que teve dos bancos do governo federal e a tentativa do governo estadual via o nosso BDMG mas a ponta não consegue ter acesso e não consegue por quê? porque é evidente que os bancos são instituições financeiras e eles sabem que a situação de todo o mundo está extremamente difícil complicada o capital acabou de todos ninguém tem garantias para poder fornecer aos bancos e os bancos não emprestam dinheiro nenhum sem ter garantias existe a possibilidade de um fundo que o governo federal inclusive prometeu que estaria estudando essa possibilidade mas até agora não aconteceu e nós sabemos da burocracia que essas instituições financeiras têm que não vão liberar esse dinheiro com tanta facilidade eu vejo que o empresário do setor ele vai ter que ter uma consciência de que a vida dele comercial vai ser um reinício ele vai ter que começar tudo de novo ele vai ter que olhar para quando ele começou a trabalhar nesse setor as dificuldades que ele teve e ter a coragem para poder enfrentar tudo de novo não vai ser fácil as informações que a gente tem não só das cadeias aqui nacionais como internacionais também o turismo internacional também está passando por situações semelhantes nós sabemos que será demorado nós sabemos que vai ser vai ser difícil mas que nós temos que acreditar que a gente vai sair dessa se quisermos continuar trabalhando nesse setor nós temos um potencial muito grande aqui em Minas Gerais através das várias cidades turísticas que fazem parte do setor que tem um potencial muito grande para poder oferecer aos turistas e eu queria comentar que nós temos que ter um mote e o mote que eu colocaria seria arrume a casa que vem visita nós temos que nesse momento que as coisas não estão acontecendo nós temos que nos reunir temos que conversar temos que trocar ideias e temos que arrumar porque sem dúvida quando passar essa situação dessa pandemia nós receberemos uma quantidade muito grande de turistas que querem conhecer que querem ter oportunidade de conhecer esse país chamado Minas Gerais e para isso nós temos que estar preparados quando nós recebemos uma visita na nossa casa o que nós fazemos? Nós arrumamos a casa enfeitamos a casa colocamos vasos de flor fazemos um café fazemos um pão de queijo para poder bem receber esses visitantes e é isso que nós temos que levar a todas as nossas cidades eu estou no momento como presidente da federação dos convêncios de Biro tem levado esse posicionamento aos nossos companheiros de trabalho estivemos agora terça-feira junto com o presidente do Brasil com a nossa confederação em Brasília com o ministro Marcelo e com o presidente da Embratur levamos a eles algumas ideias alguns planos que nós temos para poder recuperar a nossa preocupação fomos muito bem atendidos e continuamos nessa luta nesse trabalho para poder conseguirmos ter um resultado positivo Minas Gerais tem uma grande quantidade de atrativos turísticos que podem e devem ser explorados alguns já não são outros devem ser melhorados temos um potencial enorme também nas nossas diversas cidades as nossas instâncias de minerais como foi muito bem dito aqui as 34 cidades através do circuito de turnos que tem um outro potencial tremendo também o nosso sul de Minas e temos que ter uma atenção porque a preocupação do governo federal com relação aos cassinos se nós prestarmos atenção eles falam cassino nos resorts em Minas normalmente quando você fala em resorts você pensa a beira-mar é evidente que Minas estaria fora nessa decisão da implantação dos cassinos aqui e as nossas instâncias hidrominerais fantásticas que tem seus hotéis cassinos elas não estão em princípio contempladas no processo então o que eu quero é agradecer a participação dos Convexion Vista Biro dizermos a comissão de turismo da Assembleia que são pessoas que estão absolutamente focadas no processo e estamos à disposição e o que nós pudermos ser de utilidade o que nós pudermos ser úteis e também desejar ao novo secretário de cultura e turismo ao secretário Leones através do seu relacionamento que ele construiu em Brasília que ele possa ter muito sucesso no trabalho que ele sem dúvida terá mas tem certeza esperamos e estamos à disposição para ajudá-lo que seja bem sucedido muito obrigado obrigado Roberto também pelas suas considerações e nesse momento passamos a palavra aqui para o Juliano Silva vice-presidente do Poços de Caldas Convento Obiru e terá também cinco minutos para suas considerações seu Júlio sugestão tirar o fone de ouvido que nós não estamos ouvindo ligar o seu áudio Juliano Silva nós não estamos ouvindo tirar o fone de ouvido e ligar o áudio você está com a palavra seu Juliano seu áudio está fechado clica aí no microfone para você poder abrir o seu áudio agora sim agora sim seu seu enquanto o Juliano se ajeita lá nós vamos passar aqui a palavra para o deputado Gustavo Mitri também é os membros efetivos da comissão para os seus questionamentos por até cinco minutos nosso amigo aí Gustavo Mitri vice-presidente da comissão de turismo e gastronomia boa tarde professor Irineu nosso presidente boa tarde secretário Bernardo Silviano Brandão boa tarde demais deputados professor Heiton Mauro Tramonte Virgílio Guimarães boa tarde aos demais convidados nesta tarde importante para a discussão do turismo e da gastronomia em nosso estado todos nós sabemos das dificuldades pelas quais passam o setor de turismo gastronomia entretenimento de uma maneira em geral mas eu estou de acordo também com Roberto Fagundes com Bras Pagani que se estivermos preparados no pós-pandemia pode o setor de turismo sair do sufoco em que se encontra de uma maneira rápida e consistente eu tenho algumas perguntas para o nosso secretário Bernardo algumas ele já abordou em seu pronunciamento inicial mas eu vou fazê-las e ele aborda as que achar pertinente em seu momento de fala ao final secretário qual o principal objetivo do programa Minas para Minas e quais seus eixos de atuação tendo em vista outra pergunta tendo em vista os impactos que atingiram fortemente o setor turístico quais as ações de ajuda financeira estão sendo disponibilizadas neste período de pandemia em relação as ações de manutenção do turismo principalmente ao setor hoteleiro quais medidas estão sendo desenvolvidas outra alternativa seu áudio foi foi desligado viu Gustavo Gustavo Mitri liga o áudio novamente me desculpem que tocou o telefone no momento em que eu estava falando como são disponibilidades das alternativas do setor turístico no período de pandemia o turismo virtual é uma das opções de entretenimento e manutenções do setor nesse sentido quais ações estão sendo realizadas para promoção e ampliação deste segmento outra pergunta como são disponibilizadas as informações quanto a infraestrutura e os equipamentos de apoio ao turismo nos municípios mineiros outra em relação às capacitações que são constantemente realizadas para as diversas entidades do setor turístico como estas ações estão sendo realizadas neste período de pandemia em relação às políticas públicas voltadas à gastronomia mineira quais ações têm sido realizadas nesse âmbito e a última como estão sendo realizadas as divulgações quanto ao turismo gastronômico no estado e por meio de quais veículos de informação muito obrigado senhor presidente obrigado Gustavo Mitri pelas suas considerações pelos seus questionamentos muito daqui a pouco nós teremos aqui mais alguns requerimentos da comissão para ser aprovado e parece que o deputado Virgílio Guimarães não estou vendo vamos passar a palavra aqui para o deputado professor Cleiton o Mauro tem algumas considerações que eu vou fazer para ele daqui a pouco então muito obrigado senhor presidente deputado professor Irineu saúdo deputado Gustavo Mitri deputado Mauro Tramonte também aqui quero saudar o nosso secretário adjunto Bernardo Silviano também a Marina está sempre conosco aqui nessa comissão também todos os participantes que de forma remota se encontram nesse debate nessa retomada dos nossos trabalhos dessa comissão de turismo e gastronomia num momento tão importante num momento em que o setor que é um dos setores da economia se não o setor que mais padece que mais sofre nesses tempos mas eu queria trazer aqui também uma fala um tanto quanto otimista o mandarim a língua chinesa tem um conjunto de sinônimos para definir a palavra crise primeiro conjunto de sinônimos para a palavra crise é aquilo que a gente conhece de crise crise traz problemas crise traz de sabores crise traz desgraça crise traz uma série de situações que são aí situações complexas mas há uma palavra cujo sinônimo para crise no mandarim é oportunidade crise também é um momento para se construir oportunidades e aí eu quero concordar com algumas falas que me foram antecedidas aqui principalmente porque eu acredito muito Bernardo e eu fiquei muito feliz ao saber da existência desse projeto da Secretaria de Turismo do Minas para Minas depois de Minas para o Brasil e depois de Minas para o mundo porque eu acho o seguinte todos os prognósticos dão conta de que esse vai ser o último setor a se recuperar nós temos lido isso os números eles são assustadores diga de passagem só na primeira quinzena do mês de março Minas deixou de arrecadar quase um bilhão de reais de perdas com o setor de turismo uma quinzena pessoal no Brasil nesses tempos de pandemia já são 62 bilhões de recursos que foram perdidos no setor agora eu creio que a oportunidade maior ela está diante de nós em que sentido eu acho que dificilmente as pessoas num primeiro momento elas vão querer andar de avião muita gente está com medo muita gente está com receio de fazer viagens internacionais é por isso que eu exalto o projeto porque aí o endoturismo ele precisa ser efetivado ele precisa ser projetado ele precisa de fato de projetos que possam alavancá-lo eu criei um lema aqui nessa comissão até sem querer e acabou se tornando um jargão nós criamos até um slogan que Minas precisa conhecer Minas Minas precisa conhecer Minas pessoal aí Maria Elisa Antônio Carlos o Braz Pagani o próprio Roberto também que falou agora há pouco eu comentava antes do início dessa reunião com o Bernardo eu sou do sul de Minas eu sou de Varginha e Varginha se tem o costume da população feriado o pessoal corre para Ubatuba o pessoal corre para o litoral paulista sendo que nós temos muito mais próximo ali e um particularmente um passeio muito melhor que é o passeio para se conhecer os cânions de Furnas o professor Irineu conhece muito bem é um assíduo frequentador ali da região então é um com as suas lanchas brincadeira eu sei que o senhor vai eu sei que o senhor vai por isso que também o professor Irineu aqui pessoal é um grande defensor é um grande entusiasta da nossa questão da luta pelo lago de Furnas pelo mar de Minas e dentro desse momento que eu vejo desse momento de oportunidade é há uma há um papel fundamental da secretaria de turismo é o que se espera da secretaria de turismo que ela possa comandar essa retomada e a gente tem muitas vezes aquele discurso do discurso da questão do investimento já estou já vou finalizar deputado mas acho que é importante a gente lembrar o seguinte que nós podemos nesse momento ser criativos no que diz a respeito da divulgação daquilo que a gente tem de melhor no estado é do nosso turismo religioso do turismo gastronômico do turismo de negócio do turismo rural por que não usarmos mais dos canais de comunicação das redes sociais 140 milhões de usuários no youtube no brasil 125 milhões de usuários no facebook aproximadamente 93 milhões de usuários no instagram e como isso é pouco aproveitado para que a gente possa noticiar e levar a população aquilo que nós temos no nosso estado que é um estado riquíssimo e eu queria dizer para aqueles que defendem o mar de minas que defendem o lago de furnas que antes de começar essa reunião tive uma longa conversa com o bernardo e pedi a ele que a secretaria de turismo ela possa junto conosco encabeçar essa luta porque nós sabemos o que a região já sofreu com o escoamento da água com a nossa água roubada para abastecer a hidrovia Tietê Paraná precisamos também revitalizar o lago de peixoto que é outro lago que gera uma capacidade enorme para o seu múltiplo uso das águas e tanto o mar de minas quanto o lago de peixoto pedem socorro no momento em que nós precisamos aproveitar para mantermos a cota mínima já que quem passou pela região nesses dias como é lindo olhar para o nosso mar de minas e ao mesmo tempo olhar ali e ver oportunidade da geração de emprego da retomada do turismo da retomada das pousadas da retomada dos restaurantes e o estudo que se tem ali que em pouco tempo se isso for retomado um estudo da unifal nós teremos a geração de aproximadamente 50 mil empregos às margens do lago de furnas e aí o bernardo muito gentilmente se comprometeu a estar nessa luta conosco era algo que a gente esperava por parte do poder executivo de minas agradeço professor e eu lembrando que nós temos um período de oportunidade e a última pergunta pergunta que vem lá de postos de causas meu grande amigo Lázaro Prachedes que também é um lutador pela causa do turismo depois você pode responder no final Bernardo que é como ter acesso como ter acesso a esses financiamentos para o setor de turismo se bem que é uma pergunta que é recorrente aqui que foi recorrente aqui porque a gente tem visto uma grande burocracia e a secretaria poderia ajudar nesse sentido também obrigado obrigado professor Cleiton pelas suas considerações e realmente eu acho que nós mineiros não podemos deixar de estar junto nesta luta pelo Mar de Minas pelo Lago de Furnas quem dera se as nossas regiões todas tivessem o mar desse um lago daquele também justificando aqui felizmente o deputado Mauro Tramonte pediu desculpa porque teve que sair da reunião mas deixou aqui secretário duas dois questionamentos com a gestão do aeroporto da Pampulha pelo estado pretende-se retornar os voos regionais para aquele aeroporto segunda diante a situação ainda de isolamento da covid-19 a secretaria de cultura e turismo pretende lançar algum projeto até mesmo como sugestão para que possamos fazer um tour virtual nos municípios do estado com abrangência na gastronomia local isso seria importante para a atração dos turistas para o nosso estado após a pandemia podendo ainda ser divulgado amplamente nas redes sociais então esses dois questionamentos do deputado Mauro Tramonte agradeço a participação do deputado mas felizmente teve que nos deixar nós vamos retomar aqui novamente ficou faltando aqui a gente ouviu o Juliano que é o vice-presidente do posto de Caldas Convento acho que agora o seu áudio está ligado Juliano com a palavra cinco minutos para suas considerações me ouvem agora estamos ouvindo perfeito boa tarde a todos eu gostaria aqui de cumprimentar o deputado professor Irineu que é o presidente dessa comissão e também os deputados Mauro Tramonte professor Clayton e os demais deputados e também cumprimento o Bernardo que é secretário de Junto de Cultura e Turismo como foi dito eu estou vice-presidente do posto de Caldas Convention em Visitors Bureau é uma associação sem fins lucrativos que representa mais de 60 empresas dos mais diversos setores como hotéis bares, restaurantes comércios e serviços e o que a gente percebe que a grande maioria vive uma situação muito crítica muitos hotéis estão fechados há mais de três meses alguns têm recebido representantes comerciais porém com uma ocupação muito baixa os bares restaurantes que foram abertos também trabalham com capacidade reduzida o setor de eventos que é tão importante para o turismo a maior parte dos eventos foram cancelados não vão acontecer mais esse ano o que é uma grande pena outros foram adiados mas correm o risco também de não acontecer os nossos pontos turísticos também estão fechados estabelecimentos comerciais estão seguindo os protocolos de segurança porém tem uma grande queda nas vendas já que a cidade não está recebendo turistas e a gente já registra infelizmente um grande número de demissões nesse cenário o convention desde março já desenvolveu uma série de ações a gente já promoveu mais de 20 iniciativas desde campanhas orientando os turistas para não cancelarem as reservas mas sim remarcarem até mais recentemente a gente apresentou um protocolo sanitário para a prefeitura e para o comitê de saúde pedindo para que o turismo seja retomado de forma consciente e sustentável para isso a iniciativa privada principalmente os hotéis tem trabalhado tem se empenhado para se adequar a esse novo momento que a gente vive e a gente aguarda agora uma resposta da prefeitura pensando nessa retomada talvez para o mês de julho a gente sabe que vai ser uma retomada gradual longe do que era antes porém o que as pessoas querem e pedem é para trabalhar a gente precisa voltar com o turismo aqui em Poços de Caldas e as solicitações que a gente faz principalmente para a Setur é uma campanha de promoção do estado de Minas e a gente pede para não se esquecer do sul de Minas Gerais muitas vezes a gente observa algumas campanhas que acontecem e infelizmente a gente não se sente representado a gente vê que algumas regiões do estado são mais privilegiadas do que o sul de Minas então a gente pede para que a gente seja incluído nessas campanhas as linhas de crédito que já foi falado aqui várias vezes a gente sempre repassa essas informações para os nossos associados mas a informação que chega para a gente é que esse crédito ainda não chegou na ponta as pessoas procuram os bancos mas muitas vezes os próprios bancos não tem informações sobre as linhas de crédito como é o caso do Fungitur um outro caso que também a gente deixa como sugestão é que o BDMG não atende o MEI que é o Mico Empreendedor Individual e a gente sabe que muitos profissionais do setor trabalham como o MEI e um outro pedido voltado para o setor de eventos seria a promoção de editais para fomentar a retomada desse setor e contribuir para a geração de emprego e renda não vou me prolongar mais mas uma vez eu agradeço pelo convite e espero que Minas Gerais retome logo o seu turismo e deixe o convention virou à disposição de todos vocês muito obrigado Obrigado Juliano também antes também estamos recebendo aqui mais algumas participações populares lá de Formigra na Liana com o novo secretário desejando boas-vindas ao novo secretário de Turismo quer saber se ele está acompanhando de perto a questão do Lago de Furnas a importância da cota 762 também lá do vereador Priminho de Cássia o que o senhor pensa da questão da liberação desse crédito sendo que bares restaurantes setores hoteleiros e pousadas sendo que o dinheiro investido precisa de movimento para honrá-los sem nossa água que vai embora não temos movimento necessário então peço que eu olhe para as nossas águas também lá de Alfenas Thaís e Castro presidente do circuito turístico da Lagoa gostaria de saber da possibilidade de construir conjuntamente com a Secult e os demais circuitos um plano de retomada do desenvolvimento integrado do lago pós-covid o BDMG poderia nos ajudar a custear construir atualizar esse plano integrado também mais algum aqui já falamos aqui do santuário precisamos boa tarde também o pessoal do guia de turismo que encaminhou para a gente aqui alguns pedidos entre eles sugerindo que a produção de vídeos para incentivar a preservação artística cultural e ambiental do estado de Minas Gerais com apoio financeiro do projeto educacional para a cidadania da Assembleia tentar incluir o trabalho do guia de turismo especializado sobretudo em história do estado e a história da arte realizar passeios turísticos virtuais para apresentar os atrativos turísticos do nosso estado aos futuros visitantes de forma agradável e interativa vídeos que serão feitos e divulgados por mídia como Zoom e demais outros criação de um voucher de serviço de guiamento futuro em que os guias de turismo teriam o diamento do pagamento de diárias e ao final das medidas de restrição prestariam o serviço de guiamento para os alunos da rede estadual de ensino contextualizando assim um sentido ainda maior na aprendizagem e solicitam enfim uma linha de crédito especial sem juros com carência de 12 meses e pagamento em 36 meses para os guias turísticos do estado encaminhado pela presidente do sindicato dos guias turísticos de Minas Gerais senhora Shirley Novaes Bacelar e também mais algumas participações nesse mesmo sentido aqui do Rodrigues de Belo Horizonte pedindo também no mesmo na mesma linha esses pedidos aí do guia dos guias de turismo e também do Brum quais são as ações de guia turística que serão contempladas bom então são essas as perguntas que são muitas né e acho que esse é o propósito e objetivo desse encontro para que a gente comece para que a gente possa retomar nossos debates né como disse o nosso novo professor Clayton é a gente sabemos que talvez seremos os últimos a retomar nossas atividades mas que a gente esteja preparado para retomá-los da melhor forma possível então vou passar novamente a palavra aqui para o nosso secretário para que ele possa fazer as suas considerações né dos questionamentos que foram apresentados e dizer a todos que nós é à medida que vocês foram trazendo os questionamentos a gente foi fazendo os requerimentos para que nós possamos aprová-los aqui hoje ainda se for possível tiver quórum para ser encaminhado aos seus devidos órgãos então com a palavra o secretário Bernardo por 10 minutos obrigado deputado professor Edineu são muitas perguntas vou tentar responder todas aqui acredito que eu tenha conseguido anotá-las inicialmente eu acho que um tema que é o foi o mais perguntado é a respeito das linhas de crédito né que eventualmente essas linhas de crédito não tem chegado na ponta a secretaria como eu disse na minha explanação inicial ela tem constantemente feito reuniões com o BDMG e reuniões também com várias associações e as entidades da cadeia do turismo mineira e à medida que a gente vai recebendo esses pleitos que realmente alguns não tem conseguido acessar ou tem alguma dificuldade documental ou alguma burocracia enfrentada a gente tem levado esses pleitos para o BDMG que tem uma interlocução muito ágil e fácil conosco muitas das questões principalmente as questões burocráticas elas são travas que o próprio Banco Central estipula então ele fiscaliza ele coloca as leis e fiscaliza os bancos a respeito dessa burocracia desse acesso às linhas de crédito e por ser um fundo proveniente do Ministério do Turismo a nossa interlocução também ela é constante com o Ministério do Turismo a respeito dessas reivindicações que a gente vem recebendo o BDMG aqui em Minas Gerais ele é o único banco que opera o Fungetur então nos outros bancos tanto privados quanto particulares a linha de crédito do Fungetur ela não ela não está disponível somente pelo BDMG o BDMG nos relatou que a demanda por acesso a essa linha de crédito ela aumentou substancialmente por óbvio tendo em vista essa crise uma nova linha do Fungetur foi aberta para cá que é a linha de capital de giro que nesse momento é a demanda maior o que a gente enquanto secretaria de turismo pode fazer é essa interlocução com esses dois entes o BDMG que é um ente do estado e que a gente tem essa fácil interlocução para auxiliá-los a facilitar o acesso às linhas e fazer essa interlocução com o Ministério do Turismo que é quem de fato disponibiliza os recursos então o Fungetur é um fundo que já está já é um produto do BDMG já há algum tempo que nesse momento ele foi ele foi aumentado e algumas algumas taxas e prazos foram diminuídos bem no início da pandemia então a grande questão é essa a gente vem fazendo a interlocução com as entidades recebendo todas essas essas situações que ocorrem de um eventual difícil acesso e uma burocracia e a gente tem tentado junto aos órgãos competentes para resolver essas situações realmente ter uma ter sucesso para que essas que essas linhas que a linha de crédito do Fungetur sobretudo seja mais acessível a respeito eu não me recordo se foi uma pergunta no chat ou se foi de algum dos deputados eu peço desculpas mas sobre o MEI realmente a linha de crédito do Fungetur não atende o MEI nesse momento somente as pequenas empresas pequenas empresas de pequeno porte e médias empresas mas a gente já fez esse pleito para que seja analisada a possibilidade de que o MEI seja atendido também pelo Fungetur e esse pleito foi feito lá junto ao Ministério do Turismo o qual também a gente tem um ministério um ministro mineiro e que tem uma interlocução muito ágil e muito fácil conosco sobre as demais perguntas eu anotei algumas questões aqui a respeito do selo no início alguns meses a gente começou a discutir da criação de um selo mineiro mas a gente viu que o governo federal alguns municípios alguns circuitos turísticos também estavam trabalhando nisso a gente preferiu fazer uma interlocução com o Ministério do Turismo e adotar a gente vai adotar o selo do Ministério do Turismo contudo algumas questões ainda não estão contempladas lá no selo como foi dito eu peço desculpas novamente quem fez se não me engano foi o Rodrigo a respeito da hotelaria que não contemplaria toda a hotelaria a gente já fez esse pleito junto ao Ministério do Turismo para que novos protocolos sejam incluídos nesse selo do Ministério do Turismo para que ele seja realmente mais abrangente para toda a cadeia e a nossa interlocução com o Ministério do Turismo é para adotar o selo deles e a gente continua à disposição a secretaria continua à disposição que caso venham mais demandas a respeito do selo do Ministério do Turismo que nós vamos adotar a gente possa sim fazer essa interlocução a gente está aberto para novas demandas a respeito do Lago de Furnas eu queria até dizer que a gente realmente eu deputado professor Clayton a gente teve uma conversa aqui inicialmente antes da reunião a respeito do Lago de Furnas a gente se interou o governo de Minas se interou desse tema há algum tempo atrás quando quando ficou um pouco mais forte essa demanda da cota 762 a gente no governo de Minas eu enquanto secretário interino eu pude eu tive o prazer de receber junto com o secretário Igor Eto à época secretário-geral atualmente secretário de governo mas à época ele ainda era o secretário-geral a gente recebeu alguns representantes lá entre eles a Maria Elisa que nos trouxe toda a situação do que estava ocorrendo lá foi naquele momento que os senadores Rodrigo Pacheco o senador Anastasia também estavam lutando por essa situação fizeram audiências públicas como houve aqui na na Assembleia também e o papel do governo de Minas naquele momento foi principalmente do secretário Igor Eto foi de levar essa demanda ao governador o qual por coincidência tinha uma reunião com o presidente Bolsonaro no dia seguinte e endereçou essa situação ao presidente Jair Bolsonaro que levou o tema para o ministro Bento Albuquerque do Ministério de Minas e Energia então o que o governo de Minas pode fazer por se tratar de um tema federal foi toda essa interlocução que o governador Romeu Zema por coincidência tinha uma reunião como eu disse com o presidente Jair Bolsonaro e levou esse tema a ele então nós somos sensíveis super sensíveis a esse tema estamos dispostos a trabalhar para que a gente faça uma divulgação maior realmente nesse momento no momento de reabertura das atividades turísticas a gente sabe a importância do lago e das atividades náuticas para toda a economia da região tudo que gira em torno hotelaria tantos os bares e outros empreendimentos também sem dúvida o governo de Minas ele o governo de Minas e aí eu tenho a liberdade de falar pelo 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 governo a gente abraça sim essa causa desde desde que ela nos foi apresentada formalmente então a secretaria o governador eu tenho certeza que vão estar sempre a gente está sempre aberto para discutir a questão do lago de Furnas e do mar de Minas que realmente tem um potencial enorme e a respeito do turismo náutico a gente também se dispõe a fazer toda interlocução que for necessária com o governo federal com a marinha do Brasil para a gente chegar realmente a uma situação melhor ali no lago de Furnas e a gente ser economicamente mais ativo no lago a respeito de algumas perguntas do deputado professor Clayton as redes sociais realmente elas são nesse momento a melhor forma de se comunicar e de fazer marketing e promoção turística sem dúvida a secretaria de cultura e turismo possui uma ferramenta que ela é alimentada o inventário dela é todo alimentado pelos próprios municípios que é o portal minasgerais.com.br onde é possível se interar a respeito de toda a questão de toda a cadeia turística do estado tanto quanto pousadas como roteiros como circuitos como é completo é um site muito completo e que a gente está cada vez mais querendo focar nele não só no site que é a plataforma principal mas também no instagram no facebook no youtube com diversas com diversas ações de promoção principalmente no instagram visite minas gerais que é um instagram hoje que é uma conta de instagram que realmente é um grande sucesso e todas as postagens são feitas através de fotos recebidas pelos turistas então a gente não não tem um custo para fazer esse instagram porque os próprios turistas nos enviam imagens maravilhosas e nossa equipe de marketing e promoção turística faz todo um tratamento ali e e e da saída de comunicação para esses para esses locais a respeito dos financiamentos do BDMG eu já já coloquei perguntas do deputado Mauro Tramontes sobre o aeroporto da Pampulha que nessa semana foi foi assinado pelo ministro Tarcísio a delegação ao estado de Minas Gerais e isso ocorreu tendo em vista que o o aeroporto da Pampulha era um dos últimos na lista do ministério da infraestrutura para ser concedido a iniciativa privada então o governo de Minas Gerais em uma interlocução tanto com o ministério já é uma interlocução antiga tanto da principalmente encabeçada pela CINFRA nossa secretaria de infraestrutura encabeçada pelo secretário Marco Aurélio Barcelos fez toda essa interlocução com o ministério e também com a Infraero para que a para que a Pampulha seja estadualizada a fim de de que um 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 estudo inicial de viabilidade de concessão seja realizado para que para que eventualmente o aeroporto da Pampulha seja concedido eu não posso nesse momento aqui responder qual tipo de aviação que vai ser utilizada lá principalmente a aviação particular isso sem dúvida e isso foi amplamente divulgado na agência Minas no portal de notícias do governo do estado de Minas Gerais e também no portal nos portais de notícias aí do governo federal então Minas Gerais nesse momento vai fazer um estudo para ver a viabilidade de concessão do aeroporto da Pampulha e por que trazer isso para cá porque ele estava na fila muito longe na fila lá do ministério e aqui ele vai ser tratado como uma prioridade para para concessão a respeito de outra pergunta do deputado Mauro Tramonte sobre a utilização de dos roteiros turísticos virtuais a secretaria desenvolveu um programa interessante que inclusive pode ser acessado pelo minasgerais.com.br que é o programa Roteiros 360 a gente tem algumas cidades ali que podem ser visitadas de dentro da sua própria casa então é uma maneira da gente levar para o mundo qualquer pessoa pode visitar tendo um computador com acesso à internet a pessoa pode visitar diversas das cidades de Minas Gerais e a ideia é realmente expandir esse projeto que é um projeto super interessante e eu convido todos a conhecê-lo deputado eu tenho mais as perguntas do deputado Gustavo Mitri eu as faço agora eu respondo agora gostaria que eu respondesse o deputado secretário de maneira mais breve mas responda sim ok acredito que muitas delas aqui também tenham sido respondidas principalmente falar aqui do Minas para Minas que foi perguntado pelo deputado Gustavo Mitri que é realmente um projeto que a gente está colocando muito trabalho muito esforço nele por acreditar que ele vai ser a forma da gente dar esse pontapé inicial na retomada das atividades turísticas aqui no Estado esse projeto ele tem três eixos três grandes eixos que é o eixo de território o eixo do marketing turístico e das políticas públicas então ele é realmente um projeto abrangente que como eu disse aqui ele será adotado em fases uma fase regional que a gente precisa realmente fazer com que o mineiro conheça mais Minas do que outros lugares do Brasil ou até do mundo a gente precisa conhecer a nossa casa o nosso Estado e esse é o principal mote desse projeto então no eixo território as ações estratégicas elas vão ser adotadas na perspectiva de retomada do turismo a partir dos circuitos turísticos que os circuitos turísticos são a principal ferramenta da secretaria para regionalização então as políticas públicas de regionalização do turismo através da secretaria elas são realizadas junto aos circuitos turísticos o eixo de marketing turístico a gente acredita que é um dos eixos mais relevantes todos são mas esse sem dúvida nenhuma é um dos eixos mais relevantes que nele compreende as ações estratégicas voltadas para a campanha hashtag Minas para Minas que vai ser lançada e o fortalecimento da imagem positiva da segurança sanitária e valorização do patrimônio cultural e natural dos circuitos turísticos no eixo de políticas públicas principalmente a gente focar na estratégia de revisão do ICMS turístico e do ICMS do patrimônio cultural e sem dúvida nenhuma que foi dito aqui a respeito da consolidação do fundo de assistência ao turismo que desde 2004 não recebe recursos e que pode ser uma ferramenta brilhante para a gente trabalhar a retomada do turismo e a perpetuação de um turismo mais pujante aqui no nosso estado que é o Fastur que é esse fundo de assistência ao turismo essa relação a manutenção do turismo principalmente do setor já respondido o turismo virtual do virtual também sobre o site as redes as capacitações eu acho que esse é um tema super importante da gente falar também porque nesse momento a secretaria desenvolveu diversas diversas ferramentas para fazer capacitação e uma delas que já existia e agora se tornou virtual é o Minas Recebe que é um instrumento um instrumento de capacitação das agências de receptivo e das agências de turismo do estado de Minas Gerais então os próprios empreendedores do turismo em Minas podem acessar a secretaria e a gente em conjunto auxiliá-los a melhorar o serviço que é prestado para o turista que vem para o nosso estado ou o turista que viaja dentro do nosso estado essas reuniões do Minas Recebe tem sido realizadas de forma remota e tem sido realmente um grande sucesso a Secult realizou algumas lives também um programa chamado Secult ao vivo e a gente trouxe especialistas de diversas áreas área jurídica área de marketing diversas áreas especialistas de renome para que a gente pudesse fazer esse tipo de live não só chamando as pessoas para virem para o estrado mas também pensando em capacitar toda a cadeia do turismo aqui em Minas Gerais eu acho que é importante dizer também a respeito da gastronomia e deputado Irineu eu vou terminar aqui nessa parte da gastronomia é o último ponto que eu vou levantar que são dois pontos que eu acho que são principais nesse momento e que diz respeito ao programa de desenvolvimento da gastronomia mineira que foi retomado nesse momento da pandemia já havia sido retomado e as reuniões têm acontecido nesse momento encabeçados principalmente pela Marina Simeão nossa subsecretária de turismo mas é um plano abrangente que traz toda a sociedade e o setor da gastronomia em conjunto e o conselho curador da mineraria que foi que é presidido pela CODENG mas que a secretaria executiva é da Secult ele foi instituído por um decreto anteriormente mas a primeira reunião foi realizada agora em abril então a mineraria que é um importante instrumento para a difusão da gastronomia mineira ela foi esse conselho curador ele foi reinstituído e os trabalhos já estão ocorrendo nesse momento de pandemia porque a gente acredita que a gente precisa sedimentar o caminho agora para que no pós-guerra tem sido uma guerra essa crise no pós-guerra esteja tudo certo para que a gastronomia mineira volte a ser realmente reconhecida mais do que ela já é tanto fora do Estado quanto para fora do Brasil também muito obrigado secretário nós vamos agora passar as considerações finais de todos então para a gente começar aqui eu passo a palavra para o deputado professor Clayton para fazer as suas considerações finais logo em seguida para o nosso deputado Gustavo Mitri se estiver presente professor eu eu agradeço a sua condução sobre a sua presidência e se essa comissão ela já era importante é uma comissão extraordinária que foi criada aqui nessa casa ela se tornou muito mais importante fundamental para a retomada de um setor que é tão caro para nós mineiros quero agradecer imensamente a participação de todos que são envolvidos na causa da cota mínima 762 do lago de Furnas da cota 663 do lago de Peixoto o sul e sudoeste de Minas tem grandes guerreiros homens e mulheres para quem o lago e o setor turístico e gastronômico são muito caros mas eu queria ainda se permitir presidente fazer uma pergunta para o Bernardo Bernardo que veio lá do sul de Minas que é uma grande preocupação porque está chegando o mês que é nós chamamos de uma alta temporada no sul de Minas porque com o inverno há uma procura grandiosa pelos hotéis sobretudo nesse tempo os hotéis estão recebendo muitas ligações porque muita gente não aguenta ficar em casa mais então a ideia era sair da sua casa passar um final de semana num hotel então a pergunta aqui é que vem inclusive do setor hotelelar de postos de caudas é se haverá a criação de um protocolo sanitário de uma forma até imediata para a ocupação dos hotéis sobretudo durante o mês de julho Obrigado Obrigado pela pergunta é um ponto que eu gostaria de esclarecer também o governo do estado ele lançou o programa Minas Consciente justamente focado na retomada responsável de todas as atividades econômicas do estado então quando pleiteamos junto a secretaria de desenvolvimento econômico para que o setor de hotelaria estivesse na onda verde que é a onda de serviços essenciais isso veio acompanhado já de um protocolo todas essas atividades de as atividades essenciais elas já tem um protocolo definido pela secretaria de saúde do estado de Minas Gerais e lá já está contemplado o protocolo da hotelaria então eu convido para que acessem o site do programa Minas Consciente que lá já está já está disposto dos protocolos e é importante dizer que o programa Minas Consciente ele é um programa sugestivo do governo do estado de Minas Gerais que pode ser aderido ou não pelos municípios porque os municípios as próprias prefeituras tem autonomia de regulamentar a questão da pandemia nas suas cidades mas a gente quer reforçar cada vez mais esse projeto se a gente fizer ele com que ele seja grande no estado e a gente vai ter uma unidade sem dúvida na retomada de todas as atividades então o protocolo de hotelaria especificamente ele já está lá disposto no programa Minas Consciente no site do programa Minas Consciente que pode ser acessado pelas redes do governo tanto desenvolvimento econômico também e da Secretaria de Saúde Muito obrigado secretário mais uma vez estamos e acho que a resposta contempla não só o setor hotelero do sul de Minas mas todo o setor hotelero do estado de Minas Gerais e contempla muito bem a nossa comissão deputado para suas considerações finais também eu gostaria de passar a palavra para o nosso deputado Gustavo Mitre vice-presidente da comissão Boa tarde a todos eu gostaria de agradecer imensamente a presença do nosso secretário Bernardo Silviano Brandão que nos brindou com momentos em que de fato o governo está muito preocupado e tentando conseguir soluções para todos os problemas advindos dessa crise na qual todos nós estamos vivendo parabenizar o professor Irineu pela condução dos trabalhos nesta importante reunião a presença indispensável do nosso professor Cleiton também parabenizar todos que dispuseram algumas horas dos seus dias do seu dia da sua tarde de sexta-feira para trazer à tona vários problemas para para que nós da Assembleia Legislativa e o governo do estado possamos juntos pensar em alguma solução enfim dizer que nós faremos o possível dentro das nossas limitações para amenizar e para somar esforços para minimizar de uma maneira geral o segmento de turismo gastronomia de entretenimento e lasir do nosso estado uma boa tarde e um bom final de semana a todos obrigado deputado Gustavo Mitri e aqui na ordem para suas considerações finais o senhor José Eugênio Aguiar representando aqui o Sindicato das Empresas de Turismo Presidente deputado professor Erineu caros deputados amigos do turismo essa live vem nos clarear mais a nossa luta pelo turismo de Minas Gerais e do Brasil mas deixo aqui minha última palavra que é precisamos colocar em prática as nossas decisões principalmente nessa audiência pública esses requerimentos os quais eu solicitei é necessário que se faça urgente se não continuo falando as empresas de turismo serão todas fechadas por falta de verba por falta de receita o BMDMG é um órgão arrecadador de juros moras de tudo inclusive até hoje o secretário falou Bernardo mas até hoje Bernardo nós não temos uma solução resolvida nesse caso quanto ao terminal turista também continua batendo nós precisamos ter um local limpo sadio confiável com sanitários ainda mais com a pandemia que nós estamos aí temos que ter esse terminal turístico em Marazonte urgente urgentismo um forte abraço bom final de semana e que Deus proteja todos nós obrigado José Eugênio da mesma forma passa a palavra aqui ao Júlio César Gonçalves diretor executivo da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes representando aqui nesse ato o presidente Ricardo Rodrigues Boa tarde agradecer a todos e todas esse momento de debate e só para deixar claro que a gente também aguarda notícias positivas dessa audiência pública e que realmente sejamos todos atendidos em nossos pleitos muito obrigado a todos e todas obrigado Júlio César também vamos ouvir agora Maria Elisa Ordone de Oliveira diretora da Tecnetur vem para as suas considerações principalmente porque houve uma participação de outros militantes também pelo nosso Mar de Minas mas algumas conquistas nós já tivemos com a PEC e com a militância de guerreiras realmente que estão visitando as cidades dos municípios no nosso Mundo de Minas este é o primeiro ganho e com a cota mínima com certeza a gente conseguirá atingir o nosso objetivo final para o uso múltiplo das águas a navegabilidade o resgate das atividades de agricultura a psicultura mas faltou eu dizer uma coisa muito importante que talvez a Assembleia possa cumprir esse papel com muito brilhantismo que seria resgatar e trazer para o nosso debate os comitês de bacias hidrológicas do Brasil principalmente o GD3 e o GDH grande do Rio Grande para discussão para aprendermos que podemos fazer propostas viáveis e executíveis para o nosso Mar de Minas quanto ao secretário Bernardo realmente estivemos juntos no dia 9 de março que antecedeu esta audiência aqui na Assembleia e eu deixei uma carta náutica com essas que já fazíamos já fazíamos passeios pelo Mar de Minas até 98 talvez a gente navegava intermitentemente mas fico feliz com o Minas para Minas com as posições da secretaria e acho que a gente poderia ter uma proposta também dentro do governo secretário Bernardo um grupo de trabalho também sobre o Mar de Minas em que contemplar-se tanto a secretaria de meio ambiente quanto a secretaria de turismo o nosso governador nós enviamos um ofício ao nosso governador e através da secretaria de meio ambiente do IGAM nos posicionou sobre ações que já estão sendo tomadas junto à ANA Agência Nacional das Águas nós queremos seguir também neste planejamento em conjunto com o turismo e é fundamental neste momento já sabemos que o IGAM tem um assento já pediu o assento na sala de crise da hidrovia Tietê-Paraná o nosso grupo tem assento no grupo de trabalho de Furnas dentro da ANA através do circuito do lago de Furnas através do próprio Furnas e através da Federa Minas então acho que a gente pode andar com mais equilíbrio para obter os nossos ganhos e desenvolver Minas Gerais através do turismo no Mar de Minas é fundamental estaremos numa reunião virtual no dia 2 de julho no grupo de trabalho de Furnas dentro da ANA então nós estamos trabalhando estamos vendo conquistas que estão sendo realizadas mas sem o apoio da Assembleia Legislativa sem a aprovação da PEC a gente andará com mais lentidão com certeza então gostaria muito de agradecer ao professor Ineu ao professor ao deputado professor Clayton a todos os deputados aos parceiros e me colocar à disposição para a constituição desse grupo de trabalho de Furnas na esfera também do governo de Minas para junto à Assembleia traçarmos o melhor caminho e projetos de longo prazo também para esse Mar de Minas que será a nossa salvação pós pandemia com toda certeza muito obrigada muito obrigado Maria Elisa pode contar com esta comissão aqui nesse grupo de trabalho que essa essa comissão está sempre à frente na defesa dos interesses do turismo de Minas Gerais sobretudo aí do lago para as suas considerações finais também o senhor Rodrigo Antônio dos Santos Baltazar presidente da Associação dos Hotéis de Lazer de Minas Gerais boa tarde boa tarde senhor presidente deputados e nobres colegas das associações acho que todos os pleitos são muito importantes então em nome da associação da Amiga da Associação de Hotéis de Lazer eu queria agradecer ao secretário Bernardo a secretária Marina da gente estar levando o projeto do selo que vai garantir que o turista se sinta protegido para voltar a viajar à frente acreditamos nós dos hotéis de lazer do estado de Minas que o selo vai permitir com que o turista possa sentir segurança em sair da sua casa e saber que ele vai dormir em um local que vai estar com as medidas protetivas e de segurança para que ele possa ficar tranquilo e isso por consequência vai fomentar as viagens novamente fomenta as agências de turismo os bares os restaurantes os agentes de viagem os artistas de rua os artistas que trabalham em todas essas cidades também e principalmente dentro dos hotéis de lazer então acho muito importante que a gente possa para fortalecer o programa Minas para Minas fique em Minas que a gente possa dar uma seguridade o mais breve possível para que esse turista possa se sentir protegido verdadeiramente e ele ter a confiança de sair da sua casa e de rodar o estado em todas as regiões aproveitando as belezas que a gente tem dentro de Minas Gerais quero colocar a Amila à disposição hoje a gente representa os hotéis de lazer que são aproximadamente representam aproximadamente 100 mil leitos no estado de Minas Gerais de hotelaria um número de empregos direto aproximado de 80 mil empregos diretos e mais o dobro disso de empregos indiretos que são as pessoas que fazem trabalhos extras e artistas que são convidados a trabalhar nos hotéis então acredito que é importante a gente fortalecer o nosso turismo para que esses empregos não sejam perdidos e essa movimentação aconteça muito obrigado a todos pela presença e quero nos colocar à disposição obrigado Rodrigo vamos juntos aí vencer mais essa guerra mais essa batalha também com a palavra o senhor Antônio Carlos Mendonça Nunes conselheiro diretor de administração da Liga da Reserva Naval boa tarde eu queria inicialmente agradecer ao presidente o professor Irineu e a todos que participaram também rendendo meus agradecimentos especiais ao deputado professor Clayton fazendo o seguinte comentário no meu entendimento o desenvolvimento da análise da economia na análise do nosso Marquinas ele passa pela participação e integração de vetores quais sejam do trabalho da Assembleia Legislativa das universidades do setor da cadeia produtiva do patrimônio do existente e da autoridade marítima brasileira da marinha do Brasil muito bem quando a Maria Elisa comentou sobre a Assembleia no início da fala dela eu gostaria de relembrá-los que na palestra que eu apresentei sobre o patrimônio na comissão na Assembleia em 9 de março se não me engano eu encaminhei ao professor Clayton o pré-estudo digamos da criação de uma frente parlamentar náutica em Minas Gerais eu acho que a constituição dessa frente parlamentar ela cumpriria um papel o outro da universidade aí respondendo ao Pagani sobre o projeto de turismo náutico em 2009 eu encaminhei submeti e foi aprovado pela pró-reitoria de extensão da Universidade Federal de Alvenas um projeto intitulado projeto náutico águas de Minas lamentavelmente não foi implementado por conta desse projeto ter sido enquadrado como um projeto sem verbos então não havia como ser implementado com relação também ao grupo de trabalho eu queria lembrá-los o seguinte existe um grupo de trabalho de turismo náutico e eu tenho tido oportunidade conversando no Ministério do Turismo com a Thais sugiro ao Bernardo que nós tenhamos em Minas Gerais também um grupo de trabalho semelhante que reúne atores da cadeia produtiva náutica seria bem interessante como para somar aos outros vetores e relembrando uma participação que é um reputo da maior importância que é a própria cadeia náutica composta de proprietários de marinas estacionamentos náuticos lojas náutas e assim por diante eu experimento com sucesso eu diria porque eu sou dono de uma rede chamada Nautos Caminas que tem no Instagram no Face no WhatsApp e lá nós reunimos vários agentes digamos assim e eles sempre buscando e predispostos a contribuir na solução dos óbvices que porventura se apresentarem relativos a náutica na navegação do nosso mar de menos do mais desejar sucesso a todos e me coloco à disposição inclusive como o Bernardo comentou no sentido de procurar a Marinha no Brasil como o conselheiro e diretor de administração da Liga da Reserva na Boa do Brasil eu colocarei para o meu presidente que já está ciente inclusive dessa minha participação e das ações que eu venho desenvolvendo em Minas Gerais esses pleitos para contribuir também no afinamento de ações que a MD na Marinha do Brasil possa desenvolver em Minas nas atividades concernentes esse autorismo alto obrigado senhores obrigado Antônio Carlos também pelas suas considerações vamos ouvir agora o Brás Pagani presidente da empresa de desenvolvimento regional do sul de Minas boa tarde a todos volto para benizar o professor Eneu o professor Cleiton o Mitri o Mauro Tramonte está certo pela essa brilhante reunião e as minhas considerações são no ponto muito técnico eu acho muito importante primeiro quero deixar uma coisa que todos nós vamos pedir que essa comissão deixar de ser provisória e virar permanente isso é muito importante para o turismo de Minas Gerais que essa comissão do turismo da Assembleia o presidente abrace e se torne ela permanente para nós é um grande momento de debater discutir e buscar soluções e todos os projetos tem que passar e nascer de dentro da própria comissão de turismo da Assembleia então fica esse pedido eu tenho certeza que é de todos que estão participando a Maria Elisa já falou comigo o Zé Eugênio o Fagundes o comandante lá de Fama está certo então isso nós precisamos tornar permanente essa comissão urgentemente segunda coisa ele igual ele falou que existe um projeto na aeronáutica que fez mas que na hora não tem dinheiro é isso que eu quero mostrar eu estou com 40 anos nesse mercado e há 36 anos no sul de menos o grande problema é que nós temos muitas ideias nós nos reunimos nós trabalhamos mas na hora que você vai para viabilizar o empreendimento não tem recurso está certo e o empresário para colocar o recurso ele quer garantia jurídica do projeto está certo sem garantia jurídica não tem solução porque é igual nós falamos uma pandemia a pandemia vai provocar um isolamento e uma redução na aglomeração de pessoas o turismo náutico ele é o melhor área nessa parte porque dentro do barco pode estar o bisavô o bisneto o neto o avô a família inteira está certo dentro de uma de uma coisa bem saudável e tudo e de ali fazer uma distribuição então aproveitar que o secretário está aí eu admiro muito o governador Zema e gosto muito dele porque o grande problema tem que ser política de governo não é uma iniciativa da secretaria do Estado só de turismo está certo por isso que eu falo tem que puxar e formar os grupos de trabalho dentro da comissão de turismo por quê? na hora que você vai para a legalização você depende da Assembleia Legislativa para dar garantia jurídica dar tranquilidade ao empresário e dar toda essa segurança de investimento igual nós precisamos criar nós precisamos criar um fundo de desenvolvimento do turismo mineiro esse fundo de desenvolvimento para nós determinarmos os recursos que possam vir e para esse fundo para investir em projetos para inclusive amanhã nós voltarmos a pensar na separação da secretaria de turismo e da cultura que é muito importante que o turismo a secretaria de estados de turismo ela tem uma função estratégica e a secretaria de cultura tem outra função estratégica elas trabalham em conjunto mas elas os objetivos são diferentes então brigar muito para isso o professor Cleito nós fizemos uma reunião no mês passado e ele tem uma solução de recurso muito importante para viabilizar economicamente isso por isso que eu falo eu falei quando o ministro esteve aí nós tivemos uma bela reunião o ministro esteve com toda a sua equipe na comissão de turismo com um trabalho brilhante na comissão de turismo mas nós saímos da reunião com o ministro sem nenhum projeto apresentado e nenhuma busca real de recurso então o grande problema de Minas Gerais hoje está em projetos estruturantes regionais para busca de recurso se não nós vamos fazer a secretaria ela tem um trabalho natural na área do turismo na área da cultura que ela tem que gerar automático e nós nos vamos trazer o desenvolvimento o fora da caixa o trabalho igual igual eu cito o Bar de Minas nós temos que trabalhar a náutica a área de grandes eventos para lá então é isso que nós vamos fazer que vai irradiar o desenvolvimento a gastronomia nós temos que fazer os circuitos gastronômicos está certo? porque hoje que nós vimos muito na gastronomia são feiras com pratos de alimentação pratos de alimentação nada mais nós temos que pegar do descarte a mesa está certo? e juntar esses recursos nesses grupos de trabalho a FEComércio tem recurso a FIEMG tem recurso o SEBRAE tem recurso os deputados tem recurso está certo? os municípios tem um pouquinho de recurso centralizar e trazer projetos estruturantes na cadeia e com calendário para não encontrar os eventos porque você pega o sul de Minas nós passamos um mês inteiro sem eventos aqui não estou falando nesse momento mas para trás de repente nós temos cinco, seis eventos com uma cidade do lado da outra então um prejudica o outro e não traz o desenvolvimento então quero deixar isso vamos voltar para o Laste Mineiro que eu sou de Guadalupe Aladarres fiz um grande encontro um seminário de turismo lá que foi um sucesso onde os prefeitos inclusive surgiram o Pico da Imituruna aonde que nós queríamos fazer grandes projetos empresariais lá mas passavam o que era do município então o prefeito André Melo se sensibilizou com a equipe montou um projeto de parceria público-privada e a Câmara brilhantemente aprovou isso está certo? inclusive ficou empatado de nove a nove e o presidente da Câmara Júlia Avelar desempatou teve a sensibilidade de abraçar a causa então eu gostaria de deixar novamente o meu pedido vamos formar um trabalho dentro da comissão de turismo da Zé Láer nós temos que fortalecer essa comissão de turismo porque são jovens deputados vários de primeiros mandatos que estão comprometidos com o desenvolvimento do turismo de Minas Gerais então essa união se nós fizermos isso e aproveitarmos essa autoridade senão nós vamos ver muitos movimentos igual eu já vi várias vezes resultados nenhum para o turismo para Minas igual eu já briguei na década de 80 com grandes centros de convenções para Minas Gerais a Maria Elisa está aí ela é promotora de eventos igual a mim nós não temos um grande aparelho de eventos de 100 mil metros quadrados então nós perdemos todos os grandes eventos que tenham realizado no Brasil nós não podemos caminhar porque nós temos um galpãozinho da gameleira da Expo Minas de 15 mil metros então chegou a hora de nós sentarmos e discutirmos o projeto estruturante e aproveitar que nós temos o governo de Minas um empresário um homem comprometido com o desenvolvimento e temos na Assembleia uma comissão de turismo exemplar e volto a pedir ao presidente da casa aprove permanente essa comissão para nós essa comissão para Minas Gerais e para o turismo é de grande importância muito obrigado pela oportunidade a todos vocês parabéns ao professor Pleito ao professor Irineu ao Dmitri ao Mauro Tramonte o Virgílio Guimarães a todos da comissão vamos unir vamos fazer vamos trabalhar vamos buscar resultado nós vivemos de resultado não adianta ficar com muitas reuniões e sem ser objetividade e só o grupo de trabalho que vai resolver isso muito obrigado a todos obrigado Brazo Pagani essa já é uma luta dessa comissão de transformar passar de permanente para provisória para permanente vou ter certeza que o turismo vai ganhar muito com isso mesmo com a palavra Juliano Silva vice-presidente do Poço de Caldas Convento de Biro também para suas considerações finais deputado professor Irineu em nome do Convento de Poço de Caldas eu agradeço mais uma vez pela oportunidade e eu também aguardo que saiam vários resultados positivos dessa audiência e eu quero aproveitar a oportunidade para convidar o deputado professor Clayton o secretário Bernardo e a subsecretária Marina para se possível a gente realizar uma reunião um encontro virtual com os empresários e profissionais de Poços de Caldas para a gente poder discutir outros assuntos que são aqui do interesse da cidade mais uma vez obrigado e bom fim de semana para todos vocês obrigado Juliano e que também por último nós recebemos aqui da Thais lá de Alfenas presidente do circuito turístico do Lago de Furnas um dos cinco circuitos que compõem o Lago de Furnas gostaria de saber a possibilidade de construir conjuntamente com a Secult e os demais circuitos um plano de retomada do desenvolvimento integrado do Lago de Furnas pós-Covid o BDMG também poderia nos ajudar a custear e construir e atualizar esse plano integrado com certeza viu Thais o governo do estado e esta comissão vão estar trabalhando e a proposta de vários aqui que estão presentes que é essa criação do grupo de trabalho antes da gente passar para a votação dos demais requerimentos ah cadê cadê o Roberto Fagundes ele não está ainda não está presente antes da gente passar para a votação de alguns requerimentos que nós construímos através da sugestão de vocês e de alguns pedidos que chegaram até nós estamos aguardando a presença do deputado Gustavo Mitre eu gostaria também de maneira muito especial agradecer a participação dos deputados Mauro Tramonte Gustavo Mitre deputado Virgil Guimarães deputado professor Cleiton do nosso secretário Bernardo da Marina que sempre muito entusiasta do turismo da cultura que sempre aqui presente com a gente nos ajudando muito na construção de uma Minas melhor de uma Minas mais promissora sobretudo do turismo quero agradecer também o Zé Eugênio Aguiar Júlio César o Rodrigo a Maria Elisa o Antônio Carlos o Brás Roberto Luciano e o Juliano pela participação nesse momento tão especial e também agradecer a nossa equipe de forma tão brilhante tem nos ajudado a fazer com que as nossas reuniões da comissão sejam promissoras agradecer o presidente dessa casa que eu tenho certeza que ele vai ouvir os apelos do setor do segmento e muito em breve a nossa comissão poderá no próximo ano professor Cleiton ser permanente isso que nós queremos desejar boas vindas ao secretário de Estado novo secretário uma pessoa que tem um trânsito muito importante junto ao ministro Marcelo Alvaro Antônio nosso mineiro que defende muito Minas Gerais esse é o verdadeiro ministro que defende o Estado tivemos a oportunidade de estar junto durante várias e várias caminhadas pelo Estado de Minas Gerais eu sei o tanto que ele ama esse Estado e o tanto que ele quer fazer com que o turismo volte a ser importante em Minas Gerais agradecer o governador de Estado que também tem trabalhado muito de maneira incansável estive com ele recente na cidade de Goiães e ele sempre defendendo essas bandeiras também mesmo diante das dificuldades mas sempre defendendo essas bandeiras aí do turismo da cultura e da sabedor da importância que o turismo é para o Estado de Minas Gerais e que a recuperação possa passar recuperação econômica fatalmente passa por esse segmento e tantas outras pessoas que tem nos ajudado muito nessa caminhada nós vamos então passar a terceira fase da nossa reunião que compreende o recebimento e a votação de mais alguns requerimentos nós temos aqui formulado aqui nesta durante o nosso encontro os deputados que subscrevem senhor presidente nos termos do artigo 103 do regimento interno seja encaminhada a prefeitura municipal de Belo Horizonte pedido de providências para que sejam isentados do pagamento de taxa de fiscalização de localização e funcionamento as empresas e empreendimento do setor turístico e de hospitalidade durante a pandemia assinado por todos os deputados da comissão senhor presidente nos termos do artigo 103 seja encaminhada a prefeitura de Belo Horizonte pedido de providências para que flexibilize a utilização das calçadas por parte de bares e restaurantes com vistas a apoiar a retomada desse setor após a pandemia covid-19 também assinado por todos os deputados da nossa comissão senhor presidente os deputados que subscrevem no centro do artigo 103 do regimento interno seja encaminhada da secretaria de estado de fazenda pedido de providências para que sejam isentados do pagamento de taxa de incêndio as empresas de turismo do setor de turismo e hospitalidade enquanto durar a pandemia assinado por todos os deputados senhor presidente nos termos do artigo 103 do regimento interno seja encaminhada ao banco de desenvolvimento de Minas Gerais BDMG pedido de providências para que introduza processo simplificado de solicitação de crédito por parte de empresas e empreendedores do setor de turismo gastronomia e hospitalidade durante a pandemia senhor presidente os deputados que subscrevem nos termos do artigo 103 seja encaminhada à secretaria de estado cultura e turismo pedido de providências para a criação de um voucher de serviço de guiamento futuro por meio desse instrumento os guias de turismo teriam adiamento do pagamento de diários e ao fim da medida de restrição prestariam serviços de guiamento senhor presidente de acordo com os termos do artigo 103 seja encaminhada à secretaria de estado cultura e turismo providências para a produção de vídeos e roteiros de passeios turísticos virtuais para apresentar atrativos do estado de forma interativa e que era ainda que esses vídeos sejam divulgados por mídias ensinadas por todos os deputados senhor presidente de acordo com os termos do artigo 103 seja encaminhada ao banco de desenvolvimento de minas gerais bdmg pedir de providência para a criação de uma linha de crédito com condições especiais de juros e prazo de pagamento para atendimento aos guias de turismo do estado de minas gerais senhor presidente seja encaminhada à escola do legislativo desta assembleia pedir de providência para que sejam produzidos vídeos para incentivar a preservação artística cultural e ambiental do estado de minas gerais dentro do âmbito do projeto educação para a cidadania em votação os requerimentos cada um cada um em sua vez como vota o deputado professor Cleiton deputado professor Cleiton vota sim para todos os requerimentos senhor presidente deputado professor Cleiton vota sim como vota o deputado Gustavo Mitre voto sim para todos os requerimentos senhor presidente obrigado deputado vota sim deputado professor Irineu também vota sim para todos os requerimentos aprovado os requerimentos apresentados durante a nossa reunião cumprida a finalidade desta reunião quero mais uma vez agradecer a presença dos parlamentares dos convidados do secretário da secretaria de turismo e cultura e dizer da nossa alegria de poder estar retomando aqui de maneira presencial depois de tanto tempo que nós acreditamos muito no turismo na gastronomia e na cultura do estado de Minas Gerais tenho certeza que vamos fazer a diferença assim que esta guerra acabar e tudo isso gente vai passar nós temos que estar preparado para ajudar reconstruir o estado de Minas Gerais reconstruir o turismo no nosso estado e determina 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 a lavratura da ata e encerro os trabalhos tenham todos uma boa tarde um ótimo final de semana não